Reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputados façam registro biométrico no terminal. Para tanto, parte comando de registrar presença e posiciona digital no leitor observando a presença computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. E realizar a audiência pública que tem a finalidade de debater as políticas públicas voltadas à autonomia financeira e empregabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar. A presidência convida a se apresentar aqui à nossa plateia, às pessoas que estão participando, e registra a presença dos seguintes convidados. Marcel Cardoso, superintendente de Gestão e Fomento ao Emprego. Bom, Marcel, bom dia. Ele está representando, nesse ato, a Elisabeth Jucá e Melo Jacometti, secretária, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Andréia do Socorro Luiz. Andréia está aí? Tudo bom, Andréia? Bom dia. Andréia, diretora de Inclusão de Mulheres, superintendência de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, representando também a secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Elisabeth Jucá. Ana Paula Lamego Balbino, delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Obrigada, Ana. A Genilda Moraes. A Genilda é diretora social e eventos do Conselho da Mulher Empreendedora do município de Timóteo. Laurana Viana. Bom dia, Laurana. Analista do SEBRAE. E Maria Antonieta Pereira, que é professora aposentada da UFMG e pós-doutorana da Universidade de Buenos Aires. Foram também convidados, mas ainda não chegaram, o Cláudio Beato, que é o secretário municipal de desenvolvimento econômico de Belo Horizonte, Bruno Martuccilli, secretário adjunto de desenvolvimento econômico da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, e Manu Dias, que é cantora e compositora. Então, pode ser que no decorrer da... Ah, sim, estou sendo notificada aqui que a Manu Dias justificou a ausência porque a equipe de produção a convidou para uma outra atividade e ela não poderá comparecer à nossa audiência. Mas quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, dos convidados que vão nos ajudar a debater essa temática, das pessoas que se interessaram também por esse assunto que estão aqui compondo conosco, toda a equipe técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada Marília Campos, que preside a nossa comissão e que hoje não pôde estar presente conosco porque está acompanhando a mãe, que está hospitalizada. Então, aproveito para registrar também a ausência dela. Mas dizer para vocês que esta audiência, ela é fruto de um trabalho que foi um trabalho de escuta aprofundado. Alguns dos convidados participaram desse momento conosco, quando nós estávamos construindo o planejamento das ações da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, aqui na Assembleia, para organizar o ato do dia 8 de março. E, durante as nossas discussões, nós fizemos várias reuniões preparatórias, algumas temáticas foram apresentadas. Por fim, nós acabamos trabalhando a temática focada na questão da violência contra a mulher, que é, historicamente, vocês também estão acompanhando o aumento dos casos de feminicídio e violência. E um dos elementos que nós identificamos que acaba contribuindo para essa violência, especialmente a doméstica contra a mulher, é a falta da empregabilidade, a falta de autonomia financeira, a falta de oportunidade que as mulheres têm de ocupar um espaço que dê a elas condição de não estarem dependentes dos seus companheiros. E nós entendemos que a questão do emprego, do recurso, da condição financeira, é extremamente importante para que ela tenha condições de criar a sua independência e tomar outras decisões que não permanecer, só permanecer naquele lá, que, muitas vezes, é o espaço de maior índice de violência. Então, o nosso assunto está dentro de um arcabouço, de uma construção ampla, várias outras temáticas estão sendo discutidas nesse sentido do enfrentamento da mulher. É muito importante para nós, aqui na Assembleia Legislativa, discutir e compreender como o Estado também compreende essa temática, quais são as ações que o Estado está propondo, e, historicamente, como foi essa trajetória da mulher até hoje conquistar esse espaço. Nós sabemos que a mulher, hoje, ela tem uma formação mais elevada do que boa parcela dos homens, ela estuda mais, ela tem mais formação, mas, no mercado de trabalho, ela ainda recebe menos do que os homens, exercendo, muitas vezes, as mesmas funções. Então, há uma distorção também, que a gente quer discutir um pouquinho aqui com vocês. Outros aspectos da violência doméstica, ainda, a maior parcela da população feminina, que ainda é muito vítima de violência e também vítima dessa falta de oportunidades, é também a população feminina negra, acaba tendo também menos oportunidades, mas, no contraponto, há vários grupos e núcleos que trabalham a questão do empreendedorismo feminino e que trazem alguns dados e alguns apontamentos de que encontram-se mais sucessos na rede de articulação das mulheres empreendedoras, porque elas têm uma habilidade de se articularem melhor entre si do que nas redes masculinas. Então, a gente quer fazer, aproveitar esse momento aqui para fazer um contraponto, para fazer um debate tranquilo, saudável, mais focado no que a gente realmente precisa buscar desenvolver, que são políticas públicas de empregabilidade e valorização da mulher no mercado de trabalho. Para começar, nós vamos escutar a professora Maria Antonieta. Eu vou pedir aos convidados, aqueles que tiverem condição, que tiverem apresentação, não sei se a senhora tem apresentação, os que tiverem para falar daqui de cima, porque aí precisa manusear aqui o sistema. Vai falar mesmo. Quer falar daqui? Quer falar daí? Então, me acompanhe aqui. Vou preencher a mesa. Vou pedir, então, à professora Maria Antonieta Pereira para iniciar aqui os nossos trabalhos, trazendo aí um recorte histórico dessa caminhada, dos estudos que ela tem sobre a questão da mulher e do emprego. Muito obrigada, viu, professora? Obrigada. Bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse aspecto da empregabilidade da mulher e da violência contra a mulher, de toda a discriminação que a gente sabe que ainda existe contra nós. Eu fiz um trabalho de pesquisa, em 2003, na Universidade de Buenos Aires. A gente tinha um convênio com essa universidade. Ah, sim. E foi um trabalho em que eu pesquisei subdesenvolvimento, autoimagem e exclusão no Brasil e na Argentina, tentando ver como que a gente, nós, os brasileiros, formulamos a nossa própria autoimagem, que eu acho que é muito ruim, principalmente se nós comparamos com a autoimagem que os argentinos têm de si. E, nessa pesquisa, eu acabei chegando na questão da mulher escrava na história do Brasil. Eu não vou detalhar tudo, porque o meu tempo é relativamente curto, e foi uma pesquisa longa, mas, em síntese, depois de entrevistar, assim, muitos intelectuais do Brasil e da Argentina, ligados principalmente à pesquisa universitária, eu cheguei à conclusão que um dos problemas da autoimagem ruim dos brasileiros é a forma como a nossa família tradicional foi configurada. É por aí que veio o problema. E como que esse problema surge? Nós sabemos que... Todo mundo sabe que nós somos descendentes de três raças, digamos assim, basicamente. Muitas outras, mas as básicas, as fundamentais, foram três. Os índios, os negros e os brancos portugueses. Isso, embora a gente sociologicamente já tivesse esse dado, mas isso foi confirmado por um colega meu, do Instituto de Ciências Biológicas, da UFMG, que fez uma pesquisa com as 150 famílias mais antigas do Brasil, pesquisa de DNA, e ele chegou à conclusão que todos os brasileiros, independentes da sua aparência física, têm sangue de negro, de índio e de branco. Então, essa é uma regra geral da população brasileira, uma população extremamente miscigenada, e, inclusive, nós devemos a nossa fortaleza física, a nossa disposição, o nosso caráter, o nosso comportamento social, a essa miscigenação intensa. Nós somos um povo biologicamente muito forte, justamente por causa da grande mistura genética que aconteceu em nossa origem e veio vindo para nós através dos séculos. Agora, embora seja uma coisa extremamente positiva, inclusive uma arma contra o racismo, isso é também um problema que, na sua origem, foi muito complicado, porque, quando os portugueses vieram para o Brasil, vieram homens. Aqui, as mulheres que existiam eram as índias, e elas foram imediatamente escravizadas e, evidentemente, abusadas, estupradas, violentadas, engravidaram, tiveram filhos, e aí começou a mestiçagem da população. Mas, como os índios estavam em um estágio tecnológico inferior àquele que os portugueses precisavam para colonizar o país, eles foram buscar escravos na África. E os escravos africanos, eles tinham um nível tecnológico, não estou falando assim que tem uma raça melhor do que a outra, não. Mas o nível tecnológico do africano era superior ao do índio autóctone, porque os africanos já sabiam trabalhar com a metalurgia, com a criação de gado, com a agricultura. Então, eles já tinham um know-how que era muito mais interessante para os portugueses, que eles precisavam exatamente dessa mão de obra mais especializada. Então, e aí nós já sabemos o que foi essa história. Uma longa história de tráfico e venda de pessoas, como se fossem coisas, como se fossem animais, como se fossem sujeitos inferiores, etc. Essa história vai significar que, ao trazer esses escravos africanos para cá, os portugueses trouxeram, inclusive, gente muito mais culta do que o próprio senhor de engenho. Nós temos uma revolta que foi muito famosa, dentre as muitas revoltas que existiram, que é a Revolta dos Malês, na Bahia. Essa revolta foi tão bem organizada, tão bem estruturada, e a vitória dela foi algo tão relevante que os senhores... O que o pessoal queria? Qual era a reivindicação principal dos escravos? Era voltar para a África. E os senhores cederam a essa reivindicação, botaram os caras no navio e eles voltaram para a África. Mas por que foi vitoriosa? Porque existia, entre os escravos, existiam pessoas de um nível cultural muito alto. Eram africanos muçulmanos, que sabiam ler e escrever. Eles eram islâmicos. E, por essa condição de serem culturalmente avançados, eles conseguiram organizar um movimento que se tornou imbatível. Então, a gente tinha escravizado aqui no Brasil gente muito culta, que conhecia várias tecnologias, que, inclusive, ensinava para os portugueses determinadas coisas. Por exemplo, os portugueses tinham o horror de manter a criança livre de um monte de roupa e também não gostavam de dar banho nas crianças. Eles aprenderam a fazer isso com a população africana e indígena do Brasil. E isso fez com que a mortalidade infantil caísse muito, porque aumentou o nível de higiene com que as crianças eram cuidadas. Bom, gente, mas nessa história toda, um elemento foi fundamental para a formação do povo brasileiro, que foi a escrava africana. A escrava índia foi morta, muitas vezes, porque os índios, o apego deles com a terra é um negócio visceral. Eles não abrem mão da terra. A terra faz parte da vida deles. Então, os índios resistiram bravamente à invasão portuguesa e depois espanhola e de outros imperialismos, vamos dizer assim, também europeus. Mas essa resistência indígena fez com que as tribos fossem dizimadas. Por exemplo, um Estado como nós, Minas Gerais, nós construímos toda a nossa riqueza, nossas indústrias, nossas cidades, em cima dos ossos da população indígena. Aqui era tudo habitado. E aqui a violência foi extrema por causa das minas. Quando eles descobriram as minas, e é importante lembrar que o capitalismo dessa época era a fase em que o ouro tinha muito valor, hoje nós podemos dizer talvez que seja o petróleo, daqui a pouco talvez seja a água, mas naquela época era o ouro, o diamante, as pedras preciosas. Quando descobriram que minas fornecia isso, então a população indígena foi arrasada. Vocês podem ver que as características físicas da nossa população são muito mais próximas de negros e brancos. É muito mais a mistura de negros e brancos do que negros, índios e brancos, embora nós também tenhamos o sangue indígena. O que aconteceu com a população indígena? Ela sobreviveu em algumas áreas remotas onde os portugueses não conseguiram chegar. Por exemplo, na região amazônica. Muita água, muito rio, floresta muito densa. Então, ali a população se recolheu, se refugiou e conseguiu sobreviver. Ou, se a gente pensar na América Latina toda, nos Andes, na Cordilheira dos Andes. Vocês podem ver que os países que estão na Cordilheira, os traços indígenas nessa população são muito mais fortes, como peruanos, chilenos etc. Então, no Brasil, essa mulher indígena foi assassinada, porque ela resistiu à invasão. E sobrou, então, para o acasalamento, a procriação etc., a mulher negra. E o problema do Brasil era o seguinte. Quando a Europa ficou sabendo da descoberta, todo mundo ficou de olho no Brasil. Porque aqui tinha o pau-brasil, que era algo muito valioso na época, usado para tingir tecidos etc. tinha minério, tinha muita água na carta de caminho, uma das coisas que ele fala é isso. As muitas águas, se plantar, tudo que plantar nesse país vai dar, porque aqui tem muitas águas. Então, tinha uma série de atrativos, e a Europa ficou de olho. E a única forma que Portugal descobriu de manter o Brasil como colônia foi povoar o país. E quanto mais eles iam andando, tanto para o sul, a partir de Salvador, desculpe, a partir da Bahia, na época nem existia Salvador, nem Bahia também, mas é daquela região, vocês sabem. Então, na medida em que eles desciam ou subiam, eles descobriam que aquilo não podia ser uma ilha, que aquilo era um continente, era terra demais. E Portugal era um negocinho desse tamaninho, um paizinho com uma população muito pequena e enfrentava governos muito poderosos, como a Inglaterra, que vivia ameaçando Portugal. Então, a alternativa era povoar. E como que povoa? Gerando filho? Não tem outro jeito. Porque o país que tem uma população pequena não pode mandar a população para cá. Então, começa um cruzamento intenso com as mulheres indígenas, mas, principalmente, com as mulheres africanas. Só que esse cruzamento, para os portugueses, era a solução para não perder o Brasil. Mas, para a mulher africana, era o estupro, era o abuso, era a violência. Porque ela era um objeto. Ela não era... Eles achavam, diziam, que os africanos nem alma tinham. Era um objeto, um escravo, uma escrava. Então, essa relação com a população africana foi extremamente dolorosa para os africanos. porque os filhos, os maridos, os irmãos, viam as mulheres de sua família serem violentadas constantemente. Se a gente lembrar da estrutura da Casa Grande Senzala, era a Casa Grande em cima e, de baixo, no porão, a senzala. E essa senzala era aberta não só ao coronel, que era normalmente dono da Fazenda de Açúcar, depois de café, depois de etc., das minas, minas gerais, mas também essa senzala era aberta aos filhos do coronel, aos amigos do coronel, aos parentes, etc. Então, as mulheres eram muito estupradas, violentadas, e eram a fábrica de filhos. Tem até um manifesto dos fazendeiros da época em que fala que o bem mais precioso de uma fazenda é o ventre gerador da escrava. Porque, inclusive, se media a riqueza do sujeito pela quantidade de escravos que ele tinha. Então, essa mulher era uma fábrica de fabricar novos escravos. Essa mulher é a nossa mãe histórica. A nossa mãe histórica é negra ou índia, e o nosso pai histórico é branco. Então, gente, vamos pensar nisso. Nessa casa, nessa casa grande, com essa senzala embaixo, dominada, se constituiu aquilo que hoje nós sabemos que é uma violência extrema, que é a violência dentro da própria casa. Nós sabemos que a maioria dos crimes de feminicídio, a maioria dos crimes contra as crianças, a violência contra o sexual ou de qualquer outro tipo contra crianças e mulheres é sempre dentro de casa. O principal agressor da mulher está sempre do lado dela, ela conhece o sujeito, ela convive com ele. A maioria dos crimes de feminicídio são praticados dessa forma. Então, o que acontece? A nossa estrutura familiar foi a base do Brasil, foi como o Brasil se organizou originalmente. E a nossa estrutura familiar foi essa, que a gente chama de família patriarcal. Por que patriarcal? Porque tinha o patriarca, o dono da terra, o cara era dono de tudo, ele era dono do engenho, da cana plantada, do açúcar produzido, do açúcar vendido, normalmente, para a Europa. É um país que, desde o início, produziu coisas, matéria prima para exportação. Ele era o chefe religioso, porque o padre que estava lá, evidentemente, não ia falar contra o senhor de engenho. O engenho tinha sua capela onde a igreja era parceira do senhor de engenho. Muito tempo depois é que a igreja deixou essa parceria, mas, na origem, ela contribuiu para essa colonização. além disso, esse sujeito era juiz, era executor, ele era dono da vida e da morte de todos que estavam ali sob o seu mando. Então, gente, essa mulher, ela era subjugada, violentada, explorada, e, às vezes, uma ou outra subia para a casa grande e ia amamentar o filho do senhor com a mulher dele, com a branca. Às vezes, alguns desses negros escravos, às vezes, até o filho do cara, do senhor de engenho, se tornavam o capitão do mato. Então, tinha alguns negros que eram cooptados para ajudar a dominar os demais, mas a maioria absoluta era escrava e sofreu muito com isso. Quando acabou a escravidão, nós sabemos, não houve nenhuma responsabilidade do Estado em termos de políticas públicas. Vocês imaginam uma pessoa que não tem terra, não tem emprego, não tem casa, não tem nada. Aí o fazendeiro abre a porteira e fala, vá embora, vocês estão livres. Livre para quê? Para morrer. Porque não tem nada. Então, a partir daí, é que começam, inclusive, a surgir as favelas de hoje, nos mocambos, em que aquelas pessoas que não têm nada, não têm nenhum meio de sobrevivência, o tempo todo foram mandadas fazer alguma coisa, mal alimentadas e violentadas pelo senhor de engenho e, de repente, elas estão livres. Para quê? Para fazer o quê? Então, não houve nenhuma política pública, não houve acolhimento, a maioria dessas mulheres tinha que se prostituir para conseguir criar seus filhos. Então, gente, para encerrar, o que eu gostaria de falar é o seguinte, no começo do mundo, da civilização humana, tem até uma brincadeira que eu costumo fazer, que na Bíblia está escrito assim, no começo era o verbo, mas a gente pode dizer também que no começo era a mulher. Por quê? Porque as famílias eram matriarcais e essas famílias matriarcais, elas tinham uma característica muito forte, que é muito do feminino, mas que pode e deve ser também do masculino, que é a questão do cuidado. A mulher é aquela que basicamente cuida, a mulher é aquela que está voltada para o outro, a mulher é aquela que acolhe, acalanta, alimenta, cuida na doença, cuida na velhice, cuida no abandono. Então, essa família primordial era matriarcal, porque ninguém sabia como é que as crianças nasciam, eles achavam que a mulher era uma espécie de Deus que botava no mundo outro ser, eles não associavam a vida sexual com a gravidez. Então, essa mulher, depois, ela foi destituída de seu poder, que era um poder basicamente em casa, enquanto o homem saía para buscar alimento, ela cuidava da prole, eu já estou terminando, tá? Então, essa mulher, ela é destituída desse poder, quando esse homem que sai para caçar enriquece e quer que a sua herança seja para o seu filho verdadeiro, para o sanguíneo. Então, ele começa a exigir que essa mulher seja virgem para ele ter certeza que o filho que ela está gerando foi ele, porque ele foi o primeiro a ter relação sexual com ela. Nessa altura do campeonato, as pessoas já sabem que precisa da relação sexual para gerar a criança. E aí, essa família, ela é destruída em nome de uma outra família, da família patriarcal, a partir da qual, inclusive, é criado o Estado, tal como nós o conhecemos hoje. Toda a estrutura de gerência e, muitas vezes, de dominação da sociedade, chamada Estado. Então, gente, em síntese, agora eu vou terminar mesmo, é o seguinte, essa mulher que, no começo, conseguia construir uma sociedade pacífica, só um negocinho para contar para vocês, uma vez eu estava no Peru dando aula lá na faculdade, na universidade, e tinha umas escavações. Eu fui lá e perguntei para o pessoal o que vocês estão escavando aí. Eles falaram, nós estamos procurando uma civilização antiga. eu falei, mas, aí eles viraram e falaram, e é uma civilização matriarcal. Eu falei, como é que vocês sabem que é matriarcal? Eles falaram, porque não tem arma. A sociedade matriarcal não tinha arma. A arma que tinha era do caçador e ponto final. Ela não tinha guerra, porque era a sociedade do cuidado. Quando se tornou patriarcal, mudou tudo. Então, me perdoem os homens presentes, eu não sou contra nenhum homem, pelo contrário, eu fui casada, tive pai, tenho filho, irmão, gosto muito dos homens. Mas, o que acontece é que os homens, eles precisam aprender com as mulheres a questão do cuidado. Se o homem não aprender a cuidar, nós nunca vamos conseguir sair desse imbróglio que nós estamos com as mulheres sendo tão maltratadas como são até hoje. Inclusive, aqui no Brasil, é pior. Porque essa questão da violência contra a escrava, ela acaba se estendendo para a violência contra qualquer mulher. Por isso nós temos tanto feminicídio, por isso nós temos tanta violência doméstica. É um modelo de família que veio nos formando, independente da nossa vontade. Nós não temos culpa disso. mas nós podemos hoje fazer a crítica disso. Nós podemos hoje ter uma outra construção familiar. Aliás, na prática já temos. A maioria das famílias hoje, quem é chefe é uma mulher. Uma mulher com seus filhos. A matriarca e a prole. Porque as mulheres, na medida em que estão trabalhando, elas estão tendo condições de optar por viver ela com seus filhos sem um marido violento, assassino, etc. Gente, esse é um assunto muito comprido, digamos assim. Acho um assunto muito relevante, muito interessante, mas tem outras pessoas para falar e eu também acho que coloquei aqui para vocês o básico do que eu acho dessa história. É preciso, gente, salvar a mãe negra índia. É preciso resgatar a dignidade da nossa mãe histórica. Nós, as filhas, temos que lutar para que elas sejam revalorizadas, revistas, recolocadas na configuração da sociedade brasileira. Muito obrigada, viu, gente? Agradecemos aqui a professora Maria Antonieta pela colocação. Eu também considero extremamente importante esse resgate histórico para que a gente possa entender que tudo tem origem. A mulher tem origem, violência tem origem, exploração tem origem e, sem um contexto histórico, fica vago para que a nossa compreensão de todo um processo seja verdadeira e se proponha a iniciativas que vão fazer um trabalho de recuperação, de resgate da dignidade das pessoas, das mulheres, dos negros, dos índios, e reconstruir a sociedade de uma forma geral. Então, muito obrigada, Antonieta. Na verdade, eu gostaria até de ter a oportunidade de escutar um pouco mais, de conhecer um pouco mais, mas nós trouxemos aqui uma diversidade de olhares sobre a temática e nós vamos fazer depois aqui um pequeno debate, então você ainda vai poder nos falar um pouco mais do seu estudo, da colaboração que você tem. Só uma questão, a gente oferece um curso que chama Mulher Trabalhadora Brasileira, da Senzala à Brasília, porque saiu da Senzala, lutou e acabamos tendo uma presidenta, não é, mulher? Então, esse curso a gente oferece, se alguém tiver interesse, nós estamos à disposição. Está bom? Muito obrigada, professora. Pode, pode ir para lá. Obrigada. E só para completar, gente, as informações aqui que a professora trouxe, eu tenho um material aqui que foi um material também elaborado pela nossa assessoria aqui da Assembleia, no projeto Sempre Vivas, e ele tem alguns aspectos interessantes que eu queria compartilhar. Sobre esse ponto de vista mesmo que a professora trouxe do papel da mulher, da mulher, do trabalho da mulher dentro da casa, esse trabalho, ele era um trabalho que ele não era considerado um trabalho, ele era, inclusive, desvalorizado. No sistema capitalista, esse tipo de atividade desenvolvida pelas mulheres, denominado trabalho reprodutivo, social, ele não é lucrativo e tampouco gera renda, e, por isso, ele é considerado um não trabalho. Então, quando a gente está falando da questão do cuidado, daquela pessoa que está ali no lar cuidando para que todas as vidas tenham plenas condições, a gente não tem um reconhecimento daquela atividade que a gente faz. E um outro aspecto que eu queria só acrescentar também, que é, nesse contexto todo, a gente tem o que justifica o aumento do número da violência contra a mulher, que está muito relacionado com essa relação de desvalorização. Caso as mulheres não cumprissem esse papel de dona de casa, de bela, de recatada e do lar, elas, ainda sem renda, eram maltratadas, humilhadas, controladas e muitas vezes acreditadas física, moralmente, psicologicamente e sexualmente. Infelizmente, esse quadro não está restrito ao século passado ou às décadas passadas. Ele ainda é muito vivo na sociedade nos tempos de hoje. Por isso que nós estamos também trazendo essa discussão aqui, porque, embora foi muito comum no passado, ainda hoje a gente tem casos e casos a contar dessa relação. E, para poder trazer um pouco desse contraponto do que nós estamos falando aqui, do que acontece na prática, eu quero convidar a delegada Ana Paula Balbino. Ela é da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, tem uma longa trajetória de atuação nessa área. Então, lá ela recebe mulheres e casos diversos oriundos da violência doméstica e vai poder contar para a gente como que é, na realidade, na prática dos dias atuais, esse confronto dessa dependência financeira com relação com a violência doméstica. Ana, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Nós estamos... Queria comunicar a todos aqui presentes. Nós estamos ao vivo na TV Assembleia, Assembleia. Então, se tivermos aí conhecidos, amigos, amigas que não puderam estar aqui presentes, mas que possam acompanhar, podem avisar aí, está transmitindo ao vivo na TV Assembleia. E também a nossa consultoria está passando aqui a ficha de participação. Quem quiser fazer alguma intervenção, ao final das apresentações, nós vamos abrir para um pequeno debate. E eu quero contar muito com a participação de vocês, plateia, público que nos acompanha aqui, porque uma audiência pública para ela ter uma colaboração verdadeira para a construção de políticas públicas, a gente precisa ouvir. E um dos meus intuitos aqui, primeiro, é que a gente possa ver essa trajetória histórica, como que as coisas funcionam, inclusive no Estado, e depois abrir para o debate. Ana, com você. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa, um tema de extrema relevância, bem como os demais temas abordados pela Comissão Permanente na Defesa dos Direitos das Mulheres, que é realizada ao longo do ano de uma forma bastante contínua e eficaz. A importância desse tema deve-se, inclusive, tendo em vista que o Brasil é considerado o quinto país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres, segundo o relatório de homicídios em relação a essas mulheres, bem como por ferir os direitos fundamentais a essas vítimas, direito à liberdade, à vida, o bem-estar social. Desta forma, é muito importante discutir. O que consiste a violência contra a mulher é a ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, sofrimento físico, psicológico, patrimonial, sexual, no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Daí a necessidade de a gente explicitar que não consiste apenas na violência física, que muitas vezes essa mulher inicia com uma violência psicológica, uma ameaça, crimes contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, e vai evoluindo essa violência. Nos casos de violência contra a mulher, não basta com que a mulher saiba os seus direitos para que ela busque, a exemplo, uma delegacia especializada de atendimento à mulher. É necessário que ela se sinta devidamente amparada e acolhida. Daí vêm os trabalhos conjuntos das instituições, a polícia civil, a rede de enfrentamento, a violência contra a mulher e demais órgãos e instituições que trabalham no rompimento desses tipos de violência. A polícia civil do estado de Minas Gerais, aqui na capital, nós temos um plantão de 24 horas, estamos localizados, inclusive, na avenida Barbacena, 288, nas proximidades do fórum. É de extrema importância a gente evidenciar isso devido ao fato que, nos finais de semana, às vezes, nos períodos noturnos, esse índice de violência contra a mulher infelizmente aumenta, às vezes, pela utilização de drogas, bebidas, no momento que as famílias eram para estar reunidas e ter uma harmonia, essa violência acaba se intensificando. A mulher que vive a violência contra a mulher, ela passa por um ciclo de violência que tem a primeira fase que seria essa iminência dessa agressão, a segunda fase é a agressão propriamente dita a explosão e a terceira fase é conhecida como lua de mel. E o porquê desse nome? Por diversas causas, essa mulher, ela acaba perdoando esse agressor, às vezes, pela própria dependência financeira, daí a necessidade de estarmos cada vez mais discutindo esses temas e dando esse amparo a essas mulheres ou pelo fato de ter filhos em comum com esse agressor ou o agressor ele se arrepender e pedir desculpa, essa mulher retoma esse relacionamento, então, às vezes, começou com um empurrão, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, vai evoluindo até chegar a uma agressão propriamente dita ou até um eventual feminicídio. Daí, a importância realmente desses trabalhos preventivos a gente discutir formas eficazes de todos os membros que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, dar esse amparo, esse acolhimento eficaz a essas mulheres. A Polícia Civil, através do seu plantão de 24 horas, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a gente busca dar não apenas um amparo através das medidas protetivas de urgência, bem como o atendimento a essas mulheres, tendo médicas legistas de plantão a fim de passar pelo exame de corpo de delito na própria unidade em certos momentos, também passar pelo atendimento, esse acolhimento através de uma oitiva de uma psicóloga para conseguir amparar essa mulher. O que eu gostaria de infantizar muito, a importância da mulher não se sentir sozinha, desamparada, é imprescindível ela ter em mente que qualquer mulher está sujeita a esse tipo de violência, não tem que ter vergonha em momento algum, tanto que a SEDS divulgou os números acerca dessa violência contra a mulher, são subnotificados, tendo em vista a dificuldade dessa mulher romper com esse ciclo, mas qual é a conclusão em relação a esses números? O maior índice das mulheres vítimas seria a mulher da cor parda, os tipos de agressão, a violência física em primeiro lugar, a psicológica, tendo em vista essa dificuldade de romper com esse ciclo, seria entre os cônjuges, companheiros, a mulher do ensino fundamental incompleto e entre 24 e 35 anos, daí volto a enfatizar os relacionamentos abusivos, aquela idade, então é muito importante realmente esses trabalhos preventivos, reflexivos, buscar chamar atenção para as mulheres, da importância do seu papel na sociedade, da sua independência financeira, que gera as demais independências, inclusive, e saber que não estão sozinhas, elas terão todo esse amparo da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que cada vez mais tem lutado para melhorar esse atendimento a essas mulheres. Eu me coloco à disposição na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, atualmente responsável pela região sul e noroeste da capital. Anteriormente, no início da minha carreira, eu tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar no Vale de Jequitinhonha, em Araçuaí, divisa com a Bahia. O que a gente pode concluir em relação aos tipos de realidade, embora o Estado de Minas Gerais seja amplo, a gente acaba se deparando com diversas realidades. Nesses delitos contra a mulher, nós temos que colocar essa mulher no centro das investigações, mas atuar de uma forma imparcial, a fim de, inclusive, evitar eventuais impunidades e injustiças, e embasar devidamente esse inquérito policial para evitar essa impunidade. Então, agradeço imensamente essa oportunidade, deputado, muito importante a gente focar nessas questões realmente, formas eficazes de dar esse amparo a essas mulheres, formas de ajudar a quebrar esse ciclo da violência, já que o agressor, na maioria das vezes, isola essa vítima do seu ciclo social. Então, de uma forma paradoxal, ela só sente confiança nesse agressor. Então, é importante essa mulher ter em mente que tem uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher para poder ampará-la e que ela não está sozinha nessa luta. E a polícia civil se coloca à disposição de continuar nessa luta do combate à violência contra a mulher. Obrigada, delegada Ana Paula. É muito importante, gente, a gente falar sobre esse assunto, a gente discutir e a comissão aqui na Assembleia, ela não se nega e está sempre buscando a diversidade dos temas para que a gente possa tratar esse assunto, falar dessa rede, muitas vezes, como a delegada que bem colocou, as mulheres até demoram muito tempo para identificar que elas estão sob uma situação de violência doméstica, porque elas demoram a perceber, demoram a sentir, e muitas vezes, quando ela vai sentir, já é quando a violência é física mesmo, quando ela apanha fisicamente, mas ela já vem aí passando por um grande processo. do nosso debate aqui é trazer à tona também esse assunto e pedir para que todos possam estar atentos, homens e mulheres, porque nós estamos falando da violência contra a mulher, mas nós precisamos que os homens estejam conosco observando, cuidando e zelando. vão fortalecer aqui a rede de cuidados, mas de cuidados, do cuidado interno ali na família também. Obrigada, Taana, pela contribuição aqui. A delegada Ana Paula nos contou já em outros momentos também das diversas experiências que ela teve, inclusive, no Vale de Etionha, uma região que não trata só da violência doméstica e outros tipos de violência, exploração sexual muito intensa, especialmente a crianças e adolescentes também naquela região. Então, quero muito agradecer sua contribuição e, no debate, a gente certamente deve contar com alguns outros esclarecimentos. Muito obrigada. Agradeço imensamente e, para finalizar, eu peço só uma licença para acrescentar um outro ponto que é de extrema relevância em relação às medidas protetivas, que uma das alternativas que é ofertada a essa mulher no momento que busca a delegacia especializada de atendimento à mulher é o próprio encaminhamento ao abrigo, que pode ser realizado para essa vítima juntamente com seus dependentes, que, em certos momentos, devido à dependência financeira ou por não ter outro tipo de local para buscar esse socorro, ela pode ser encaminhada a esse abrigo. Então, é importante frisar esse aspecto e também a necessidade das mulheres registrarem o descumprimento dessas medidas protetivas, que, inclusive, no ano passado, em abril do ano passado, foi acrescido a lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, o artigo 24A, que, nos casos de descumprimento das medidas protetivas, esse agressor pode ser preso, inclusive, em flagrante delito. E é um crime inafiançável. Então, daí a importância de eu deixar essa última mensagem. Não se calar e buscar ajuda e saber que não está sozinha. joia. Muito obrigada, viu, delegada? Agora eu vou convidar a Laurana Viana. A Laurana é analista do SEBRAE. E o SEBRAE busca sempre trabalhar também iniciativas que buscam promover a empregabilidade. E a Laurana vai compartilhar um pouco conosco do que o SEBRAE tem feito, como que tem sido a lida com essa temática da empregabilidade da mulher. Nós vamos escutar atentamente. Depois, nós vamos convidar a Genilda Moraes, que vem também na linha do empreendedorismo feminino, lá do município de Timóteo, para que nós possamos ter também a visão de como que as instituições, como que a sociedade civil, como que essa rede se organiza também para buscar ofertar esse acesso às mulheres. Então, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada. Bom, primeiro eu quero falar bom dia a todas. Eu aprendi uma coisa muito importante, que a gente deve sempre tratar no feminino, porque somos todas pessoas. Então, eu não quero distinguir aqui quem são homens, quem são mulheres, mas somos todas pessoas. Então, sejam muito bem-vindas e obrigada por nos dar a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Agradecer também porque eu me emocionei muito com a palavra da professora. Me remeti à minha história de infância. Minha mãe era professora, eu não fui criada pela minha mãe biológica, posso dizer assim. Ela, enquanto estava dando aula, ensinando aos outros, eu fui criada por uma mãe negra, que foi a minha ama, minha madrinha, Regina. Tenho muito orgulho. e, assim, me vejo nessa história de sermos filhos de mães negras, mães índias, vivi isso na pele, vivi isso na pele, acho importante a gente fazer esse resgate. Bom, lá no Sebrae, não sei se todo mundo conhece o que é o Sebrae, qual o trabalho a que a gente se propõe, então, vou falar brevemente sobre isso. O Sebrae, apesar de todos os questionamentos que estão sendo feitos sobre o trabalho que a gente vem desempenhando, a gente tem aí uma realidade iminente de corte de recursos e que vai se interferir muito na nossa forma de trabalho, o Sebrae, ele é a única instituição que pensa naqueles que nos dão os empregos de todos os dias. Então, quem é um comerciante, quem é o dono de uma empresa de prestação de serviço, quem tem aí uma pequena indústria, a gente pensa exatamente nessas pessoas e que nenhum outro órgão pensa. Então, a gente se prepara para capacitar gerencialmente, para ensinar essas pessoas, e, de novo, pessoas, independente se são homens ou mulheres, a se portarem à frente de uma empresa onde eles são responsáveis por empregar. hoje nós trabalhamos, hoje não, desde o começo da nossa história, nós trabalhamos com as micro e pequenas empresas que, pasmem, respondem por 99% das empresas do país. Ou seja, a gente trabalha com as pequenas que, na verdade, empregam a grande maioria. Eu trouxe aqui alguns dados, eu não vou me delongar muito na minha fala, porque eu acho que tem muita gente para contribuir aí, mas eu estava pesquisando um pouquinho com as histórias que foram faladas aqui, tanto pela delegada quanto pela professora, e eu achei alguns dados bem interessantes sobre o GEM. GEM é uma pesquisa internacional que é feita com mais de 40 países para estudar o ambiente de empreendedorismo no mundo. Então, não estou falando aqui como Laurana e não estou falando aqui como Sebrae. Eu estou respaldando a minha fala numa instituição internacional que faz essa pesquisa de forma independente. E aí, eu me surpreendi muito, porque, às vezes, quando a gente, por mais que a gente ache que sabe das coisas, quando a gente vai pesquisar, a gente se surpreende com o mundo cruel, muitas vezes. E esse mundo cruel me trouxe uma informação que é o seguinte. Em 2018, apenas 35% das mulheres, em relação à população total de mulheres, são empreendedoras, ou seja, optam por ter um próprio negócio. Em contraponto, a quantidade de homens é quase 40%. E eu me pergunto por que dessa diferença. O percentual é de 35% das mulheres e quase 40% de homens. Parece pequena a diferença, mas não é. É uma diferença muito grande. E isso é histórico, não é, professora? E aí, outros dados que me chamaram a atenção é, por exemplo, apenas 40% das mulheres que optam por iniciar um negócio, de fato, levam esse negócio adiante. E eu me pergunto novamente, por quê? Será que é porque elas não têm vontade? Será que é porque elas não querem? Ou será que, novamente, as nossas políticas públicas e o nosso ambiente legal, econômico, social, não propicia que essas mulheres levem seus negócios à frente? Talvez eu vá trazer mais perguntas do que trazer respostas, viu, gente? Mas é assim que eu acho que a gente aprende, não é, professora? É quando a gente levanta as dúvidas. Olha que legal. Elas empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. Sabe o que isso conta para a gente? Que a mulher, ela opta por ter um negócio porque ela não consegue trabalhar com carteira assinada, porque o homem, que é o dono do negócio, não quer empregar uma mulher que pode engravidar e que pode ficar lá de quatro a seis meses fora do negócio. E aí, como ela não consegue ter um trabalho com todos os direitos trabalhistas, que são excelentes, ela se vê, hoje, a mulher é mais a rima de família do que o homem. Me perdoem os homens, mas é verdade. Além de tudo, elas ainda têm que criar o filho, ou os filhos, e elas se vêm sem dinheiro para dar o leite para a criança. E, às vezes, como a estrutura familiar mudou ao longo dos anos também, essa mulher, ela se vê abandonada pelo companheiro, o companheiro não contribui economicamente para a manutenção da família, e, novamente, por necessidade, por não passar fome, muitas vezes, ela opta pelos mais diferentes caminhos, e um deles é empreendedorismo, é ter um negócio. Por mais difícil que isso seja, ter um negócio não é fácil. Eu digo que é muito mais fácil eu trabalhar com carteira assinada do que eu ter que, todo dia, matar um leão e conseguir cliente, conseguir venda, conseguir levar meu negócio adiante. Não é um mundo fácil. Ter seu próprio negócio é muito mais difícil. mas, traz um pouco do sonho também dessas mulheres. Muitas delas, hoje, têm negócios inovadores, têm negócios que os homens não pensaram e que as mulheres, por viverem aquela necessidade, sabem aonde ajudar o seu cliente, aonde conseguir um cliente, porque elas atuam naquilo que eles precisam. mas, a maioria delas vão iniciar um negócio, vão ter um negócio porque elas precisam de dinheiro em casa e não porque elas identificaram no mercado uma oportunidade e falaram assim, olha que legal, vou lá suprir uma necessidade que ninguém pensou ainda. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E aí, a gente tem uma diferença que é daquela mulher que começa um negócio, tem uma ideia e quer fazer alguma coisa e daquela mulher que, de fato, se torna dona de um negócio. É diferente eu ter um negócio e eu ser, de fato, dona daquele negócio. Então, o negócio, às vezes, é muito simples. Eu tenho uma ideia, eu faço ela acontecer e pronto. Eu sou empreendedora, eu estou fazendo acontecer. Mas, ser dona de negócio, ser empresária é muito mais amplo do que isso. E exige responsabilidades dessa mulher muito complexas. E aí, qual é o dado que a gente tem hoje? Quem se torna dono de negócio, dona de negócio, é uma parcela muito menor em relação aos homens. E, de novo, eu me pergunto, por quê? Quem se torna dona de negócio, quem chega lá, quem luta, quem vai, quem persiste, essa é uma característica de quem é empreendedora, ela corre risco, ela vai, ela luta, aliás, é uma característica da mulher. Elas são mais jovens hoje e têm mais escolaridade do que os homens. Ou seja, dentre quem é empresário, os homens são mais velhos e têm menos escolaridade do que as mulheres. As mulheres que se tornam, de fato, empresárias, elas têm mais escolaridade e são mais jovens. Por quê? Elas, na grande maioria, não têm sócios ou têm menos sócios do que os homens. Então, aquela história de que mulher vive rodeada de mulher ou de outras pessoas não é verdade, tá? É mito. Elas ganham, entretanto, 22% a menos. E eu não estou falando de quem trabalha com carteira assinada e está no mesmo posto, na mesma função que um homem. Eu estou falando que alguém que é empresária, que vende seu produto ou serviço, às vezes, tem que fazer isso de forma mais barata do que um homem. E, de novo, eu me pergunto por quê. É uma lei de mercado? Nunca ouviu falar dela antes. Mas pode ser que sim. Se alguém me convencer, tudo bem. Mas eu tenho para mim que é porque ainda existe na nossa sociedade um grande preconceito, infelizmente, quando eu chego num negócio que é comandado por uma mulher e do que quando eu chego num negócio que é comandado por um homem. E nós, mulheres, às vezes, vemos mais credibilidade num negócio que tem um homem à frente do que quem tem uma mulher à frente. E isso, a gente tem que parar de enxergar isso como um erro só do outro. A gente tem que parar e olhar para dentro de si mesmas e ver que esse erro é nosso, de todo mundo. A gente é preconceituoso com a mulher todo o tempo. Só que a gente tem a mania e tem um problema muito grave de tentar esconder isso e passar por uma pessoa contemporânea, uma pessoa legal e falar assim, eu não tenho preconceito. Mentira, todo mundo tem preconceito. Todo mundo tem. por mais que eu tenha visto, ouvido, a professora falar aqui da nossa história, se eu sair ali na rua e ver uma pessoa mal vestida, eu vou achar que ela vai me roubar. E levante a mão aqui quem vai achar que não. Ou seja, nós ainda temos muitos preconceitos arraigados dentro de nós e que a gente tem que se despedir disso. Para terminar, eu quero falar um pouquinho de um dado que eu acho muito importante a gente discutir, porque a gente está numa situação em que o legislativo tem que nos apoiar muito na construção das políticas públicas. As mulheres que tomam empréstimos à frente de um negócio pagam mais juros do que os homens, conseguem menos recurso do que os homens nas instituições financeiras e elas têm uma taxa de inadimplência infinitamente menor do que os homens. E, de novo, eu me pergunto, por quê? Se eu pego um empréstimo, se eu pago, por que eu pago um juros maior do que o que um homem pagaria? E aí eu retomo a fala da delegada quando ela fala que existe muito tipo de violência que a gente não percebe e a gente vive uma violência econômica, social, e que a gente não vê porque ela é velada. Ninguém vai, numa delegacia, questionar um banco que está me cobrando um juros maior do que o que cobra para um homem. Isso é relação de consumo. E ninguém vai lá. Por quê? Porque isso é velado, porque ninguém sabe. E aí, por último, falar que hoje nós somos... Metade das mulheres são microempreendedoras individuais. Hoje a gente está num percentual de mais ou menos 47,5% de mulheres e 52,5% de homens. Microempreendedora individual é um tipo de empresa facilitado, tem uma forma de registro da empresa mais facilitada, ou seja, é uma forma de que a mulher se coloque à frente no mercado sem ter tanta burocracia por trás disso, mas a gente tem muito que avançar. E ainda, por sermos quase metade, mas ainda somos menos. Por último, eu quero falar de uma ação do Sebrae que se chama Sebrae Delas. Olha que nome legal. chama Sebrae Delas Mulher de Negócio. É um projeto recente onde a gente se propõe a acompanhar em Minas um grupo de mais ou menos 200 mulheres. Parece pouco e eu sei que é pouco mesmo, mas a gente tem que começar de algum lugar, senão nunca começamos. Que a proposta é alavancar o negócio dessas mulheres ou aquelas que já têm uma atividade informal, ajudá-las a se formalizar, a se inserirem no mercado formal legalizar o seu empreendimento. Vamos atender, estamos em conjunto nesse projeto com mais oito estados. Em Minas serão atendidas 200 mulheres e as nossas regionais, as nossas agências nas regionais que estão responsáveis por captar essas empresas dentro de um perfil que a gente identificou para começar esse trabalho. Mas a nossa intenção não é parar por aí. Eu acho que casou muito bem com o convite da deputada de vir falar sobre esse assunto, porque, inclusive, estou aprendendo muito aqui para levar à frente desse projeto. Muito obrigada. Laurana, aproveita, fala como as mulheres acessam esse programa Sebrae Delas. São 200 pessoas, vocês já têm isso mapeado? Alguma mulher pode se apresentar? O que acontece? A gente tem feito os atendimentos a essas mulheres nas nossas agências de atendimento. Somos mais de 57 agências de atendimento no Estado, pouco em relação aos 853 municípios, mas a gente está identificando essas demandas. Então, as mulheres que nos procuram com dúvidas sobre o seu negócio, a gente verifica dentro de um conjunto de fatores que a gente pré-estabeleceu para começo do projeto, se essa mulher e aquele negócio da mulher têm o perfil para esse projeto. Por quê? Não é uma discriminação, mas é porque a gente precisa, até para provar que esse projeto deve ir adiante, selecionar um grupo de acordo com o perfil que a gente quer trabalhar, até porque é um protótipo. Então, a gente está aprendendo com ele para se tornar cada vez mais eficaz e eficiente à frente dessa ação. Então, quem nos procura nos pontos de atendimento, às vezes, não percebe, as mulheres não sabem, mas elas estão passando por uma espécie de diagnóstico para entender se o negócio delas, e aí não é o perfil só da mulher, mas é o perfil do negócio que ela comanda, se esse negócio está dentro desse perfil em que a gente consegue alavancar de forma rápida o negócio e fazer com que ela dê um salto de gestão à frente desse empreendimento, para que esse projeto tenha, a princípio, a duração de dois anos, vai ser 2019, 2020. Então, esse grupo de mulheres vai ter uma série de encontros para que o Sebrae estimule, oriente e faça com que elas saltem desse mundo hoje, que é tão restrito para os negócios femininos, para serem, de verdade, referências até para ações futuras à frente de outras pessoas que a gente pretende auxiliar também. Então, hoje, tem que nos procurar como empreendedora, como dona de um negócio, a gente vai avaliar a estrutura do negócio e verificar se ela atende ou não esse perfil. E, importante dizer, o fato de ela não entrar nessa primeira etapa do projeto não quer dizer que ela não vai entrar. É porque, nessa primeira etapa, para esse perfil de negócio, o negócio dela não está adequado, o que não quer dizer que, no futuro, a gente não vai conseguir atendê-la também. E, fora isso, a gente tem outras coisas que orientam fora do projeto em si. Laurana, Viana, muito obrigada, analista do Sebrae. É muito interessante a gente trazer essa oportunidade também, uma vez que nós sabemos da... A Laurana trouxe aqui dados que me surpreenderam. Viu, Laurana? Essa questão aí da violência econômica, financeira de mercado, eu mesma não tinha esse dado, não sabia que acontecia assim, embora eu sei que nós, mulheres, somos, assim, cumprimos com mais rigor a nossa palavra. Acho que é uma questão histórica também, a gente está ali cumprindo, temos um baixo índice de inadimplência, mas eu não sabia que o mercado diferencia a oferta de recurso e de oportunidades entre homens e mulheres. Isso é o tipo de coisa, assim, absurda, velada, absurda. Nós vamos pensar aqui como que, legislativamente, a gente pode atuar nessa frente, mas, realmente, as igualdades têm... A oferta tem que ser igual para todos. Muito obrigada pela colaboração. Eu quero convidar agora a Genilda Moraes, diretora social e de eventos do Conselho da Mulher Empreendedora de Timóteo. Nessa linha ainda da gente pensar nesse aspecto do empreendedorismo, do desenvolvimento das ações femininas, para a gente poder discutir um pouquinho. Você tem uma apresentação, não é, Genilda? Não. Pode sentar aí para você mesma passar seu trabalho. Obrigada pela presença. Quero destacar aqui, gente, a Genilda faz parte de um grupo também de mulheres lá no município de Timóteo que estão constantemente discutindo a participação e a inserção da mulher não só no ambiente do trabalho, na empregabilidade, mas também como no ambiente da política. Tive a grata oportunidade de conhecê-la lá, numa roda de conversa. Inclusive, aproveito aqui para saudar todas as nossas companheiras de Timóteo, na pessoa da Vera, uma companheira nossa também de partido, que desenvolve um trabalho muito interessante no município, saudar aqui a todas e dizer que é muito gratificante para a gente. Não é fácil. A Genilda viajou a madrugada inteira para estar aqui conosco hoje. Então, muito obrigada. Viu, Genilda? Nós que agradecemos... Desculpa a voz rouca, tá, gente? Mas faz parte, né? Nós que agradecemos pelo convite, em nome do Conselho da Mulher Empreendedora e da presidente Deusita, que pediu para agradecer pelo convite e dizer que ficou imensamente feliz pela oportunidade e por todas as mulheres de Timóteo, a qual eu venho representar aqui. E a gente fica imensamente feliz em poder participar e saber que temos uma pontinha aqui, porque Timóteo está lá, mas estamos aqui. E eu trago aqui... Fiquei pensando o que ia abordar, né? E entendi que a minha fala está mais conectada do que eu pensei. Começando aí pela história da professora que falou da questão... Todo o contexto que ela apresentou e finalizando aí com a questão do resgate da mulher das nossas histórias. E eu falo que é muito importante a mulher resgatar a essência o eu feminino, de onde nós viemos, quais são as nossas origens. E o que eu apresento faz parte da minha história, porque, para chegar até onde eu cheguei e me tornar quem eu me tornei, eu tive que sentar com a minha mãe e saber, mãe, por que isso está acontecendo comigo? Quem era a minha avó? O que acontecia com a minha avó? O que ela fazia? Por que essas coisas se repetem tanto? Então, isso faz parte da história da mulher. E eu não trouxe que dados estatísticos que já foi apresentado pela doutora, foi apresentado pelo SEBRAE, eu trouxe aqui um pouco de singularidade. E essa singularidade, ela faz parte da minha história. Muito embora eu esteja representando o Conselho da Mulher Empreendedora e também o Conselho Municipal da Mulher, eu sou mulher, mãe e sou empreendedora. E aí eu pensei, é importante trazer um conceito, porque, às vezes, a gente fala muito de políticas públicas, mas o que são, de fato, políticas públicas. E eu trouxe aqui que são ações ou programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis, medidas e programas criados pelo governo dedicados a garantir o bem-estar da população. E o fato de estarmos aqui reunidas, em sua maioria mulher, estava até compartilhando ali, o colega falou, só eu de homem, eu falei, tamanho é o seu desafio. Então, assim, é uma ação e esse é o nosso objetivo e eu parabenizo a deputada por esta ação, porque é por aí que nós vamos caminhar. E dentro dessa ação, nós temos aqui alguns tipos que é a educação, a saúde, a assistência social, o lazer, o trabalho, e eu enfatizei o trabalho por quê? Porque o trabalho, ele gera, quando se fala em trabalho, consequentemente, nós falamos de renda, direta ou indiretamente, nós falamos de renda. Quando se fala de renda, direta ou indiretamente, nós estamos falando de autonomia financeira. E quando se fala de autonomia financeira, eu, particularmente, entendo o empreendedorismo como a vertente viável. e mais especificamente, o empreendedorismo feminino. Já fui apresentada pela deputada, Genilda Moraes Rodrigues Vasconcelos, mas gosto que me chamem de G. Moraes, e falo que o currículo que nós temos não nos define enquanto pessoa. Ele nos capacita para estarmos aqui e falarmos de algum ponto especificamente. Mas o que nos capacita como pessoa são as ações que nós desenvolvemos no nosso dia a dia e quais as atitudes que nós tomamos para fazer a diferença. Isso, sim, nos capacita como pessoas. E eu gosto sempre de falar, quando se fala em ações, e até resgatando um pouco da minha história, eu gosto sempre de falar dessa ação que não foi da minha mãe, que foi uma ação do meu pai, e que, nesse resgate de quem eu sou, eu descobri que eu sou a terceira de seis. meu pai e minha mãe são semi-analfabetos os dois, meu pai órfão de pai e mãe, e foi criado pelo mundo. E eles moravam numa cidadezinha ainda mais do interior, não sei se é que alguém já ouviu falar de um vilarejo que se chama Cavagrande. Meus pais moravam em Cavagrande, e quando a minha mãe estava grávida de mim, tinha dois, e a nossa diferença é quase que um ano e pouco de idade, minha mãe estava grávida de mim, e meu pai falou, Maria, eu vou tentar, eu vou mudar para a cidade, porque eu não quero mais continuar trabalhando na carvoaria, que meu pai trabalhava na carvoaria. Todo mundo desse vilarejo virou e falou, mas como que um negro, semi-analfabeto, porque meu pai sabia escrever tão somente o nome, e ainda era alcoólatra, com dois filhos e a mulher esperando três, como que você vai mudar para a cidade e vai conseguir construir a sua história. Aí a minha mãe falou, eu vou, independente do que pensam, pode me chamar de burra, porque foi o termo que ela usou, mas eu vou. E eu nasci no hospital, que hoje é o Hospital Maternidade Vital Brasil, e meu pai já havia, eles mudaram em março, eu nasci em maio, e eu nasci no hospital. e meu pai já havia sido fichado na, hoje é a Perã, mas antigamente tinha um outro nome, e ele foi e enfrentou esses desafios da sociedade que todos nós enfrentamos hoje. Isso há quantos anos atrás? E não são só as mulheres, os homens também enfrentam. E essa ação, quando eu fiquei sabendo dessa história, que foi recentemente, eu entendi que meu pai também é empreendedor, porque o empreendedorismo não é só ter o seu negócio próprio, o empreendedorismo ele vem de dentro, e eu falo que ele é sim uma vertente viável para a nossa realização pessoal, profissional e para o nosso sucesso. E uma bandeira que eu levanto é o empreender para vencer. Empreender é atitude, empreender vem de dentro, nasce do desejo de se fazer algo mais e acreditar que você pode sim fazer a diferença. E eu não trago aqui, volto a dizer, dados estatísticos, eu trago aqui reflexões para que a gente tente conectar essas reflexões, todos os dados que foram apontados aqui, cada uma pensar na sua experiência de vida e pensar de fato o que que eu posso fazer de diferente para resgatar, para me resgatar enquanto pessoa e fazer a ação de fato acontecer. E é esse o meu convite. Eu convido a todos, mulheres, homens, a mudar o seu jeito de pensar e acreditar de verdade que nós podemos sim fazer a diferença independentemente de onde nós estejamos, que seja na nossa casa, que seja no nosso local de trabalho, que seja na rua. nós podemos desenvolver ações que façam a diferença e eu convido a todos a começarem a pensar na base. Foi o que nossa colega professora falou do resgate da essência. Na base, porque nós estamos falando de mulheres, mas primeiramente nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando também de famílias. Então, é pensar na base enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto famílias. E como que nós pensamos? Não é um projeto ainda formado, é tudo break stories, são ideias, são informações, como a deputada falou, além de conselheira, eu tenho meu negócio, empreendo no mundo dos negócios, já fui de carteira assinada, trabalhei muitos anos em escritórios de contabilidade, comecei a trabalhar desde nova, com 14 anos, eu já tinha minha carteira assinada e sempre trabalhei, empreendi, fali, reergui e estou aqui, até rimou, né? Estou aqui, por quê? Porque eu acredito que se nós quisermos de fato, a gente consegue, mas é necessário o quê? Trabalhar as nossas emoções. E quando eu falo em trabalhar as nossas emoções, quais são as crenças que nos limitam? O que que vem da nossa origem que ainda nos impede de dar um passo a mais? o que que nos faz viver nesse ciclo vicioso e por mais que nós queiramos sair dele, parece que quanto mais a gente cava, mais a gente entra, igual Tatu. Porque às vezes é mais forte do que a gente. Às vezes a gente está numa situação que a gente tem instrução, que a gente conhece da legislação, a gente conhece a lei da Maria da Penha, a gente sabe que vem, que tem isso, que tem aquilo, mas a gente não consegue. Então, o que que está além disso? E trabalhando essas emoções, eu até falei que Einstein, ele fala que uma mente que se expande jamais ocupa o mesmo espaço. E eu falo que o contrário também pode acontecer, porque uma mente violentada, seja da mulher ou do homem, ela jamais consegue se retomar ao mesmo lugar se ela não for trabalhada. Que aí fica as dores, que as feridas da alma, elas são piores do que aquelas feridas da pele, porque da pele se cura. E as feridas da alma? Como que eu me olho no espelho? Como que eu me vejo? E essas emoções precisam ser trabalhadas, porque a partir do momento que eu trabalho a base, eu trabalho as emoções, eu consigo gerar motivação, porque eu resgato a autoestima, eu resgato o meu querer olhar no espelho e ver que eu sou uma pessoa. E sem autoestima nós não somos banada. Com a autoestima baixa, às vezes a gente não consegue nem levantar da cama. E não é porque a gente não quer se levantar, é porque a gente não tem força para fazer isso. E daí a gente trabalha, gera essas emoções, gera a motivação, que eu falo que o que é motivação? Nada mais, nada menos do que um motivo para a ação. Porque se eu estou motivada, eu posso estar grávida, que eu tenho motivo para ir lá e estar à frente de uma assembleia, de uma audiência, porque é isso que me move. e qual o motivo que nos move, qual o motivo que move cada mulher? Então, trabalhamos as emoções, geramos a motivação e buscamos a ação. E quais seriam essas ações? O primeiro desejo é despertar as mulheres para que possam sair, eu chamei de zona de conforto, mas eu coloquei em parênteses, porque é uma péssima zona de conforto, diga-se de passagem, acaba sendo um ciclo vicioso e que elas possam de fato usar os talentos e habilidades que todas nós temos. Todas nós temos talentos e habilidades, mas quais são esses talentos? Onde eles estão guardados? Como que nós podemos resgatar isso? Fica aqui as perguntas para nós tentarmos fazer aí uma conexão, linkar, né? Lá em Timóteo, nós vemos a economia criativa, vemos lá a rede de mulheres, vemos trabalhos coletivos, tem aquelas que ousam empreender no seu próprio negócio, tem várias alternativas e dentre elas tem a oportunidade de escolha, porque tem aquela também que quer sair do ciclo vicioso, mas não quer empreender. Ok, é uma escolha, mas a questão é como eu me sinto diante de tudo isso que eu estou vivendo? E cabe a cada uma ver onde se encaixa e se sentir pertencente. e eu concluo aí com uma fala de uma empreendedora que eu busquei estudar porque a história dela é uma história espetacular. Empreender nos anos de antigamente não era fácil, penso eu que era ainda mais difícil do que hoje, não é brasileira, mas a história é fantástica. E ela fala, a fala dela que muito me marca é um livro quase que de cabeceira que chama Milagres e ela tem uma frase que diz, Deus não teve tempo de fazer fracassados, só pessoas brilhantes. Deus não teve tempo de fazer um ninguém, como resultado ele fez você, ele fez cada uma de nós e você pode ter ou ser qualquer coisa que queira. Essa frase é de Mary Kay Ash. e Mary Kay é uma oportunidade, desde que queiram, por que não? Eu já fui consultora Mary Kay e tenho orgulho de dizer, porque além de trabalhar a autoestima, ela te ensina a ser uma mulher com elegância. Todas as mulheres querem ter um se comportar, por que não? E eu concluo dizendo que pode ser utópico, mas eu acredito que a união faz a força. Pode parecer utópico, mas para mim é a mais pura verdade. Legislativo, executivo, judiciário, pessoa física, pessoa jurídica, SEBRAE, polícia, todos os órgãos envolvidos e juntos, conectados e com o mesmo propósito, pois tudo é parte de um todo e todos nós somos um. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço primeiramente a Deus, agradeço mais uma vez a senhora, você, por nos convidar a estar aqui, e agradeço também as amigas do Conselho da Mulher Empreendedora que me apoiaram e incentivaram a estar aqui e a todas as mulheres que se disponibilizaram a estar aqui para nos ouvir, porque de nada adianta a gente estar aqui para falar se não tem ninguém para nos escutar. A cada uma de vocês que se levantaram de manhã e se prontificaram a estar aqui para ouvir e que saiam daqui com um desejo ardente de fazer alguma coisa, porque, de fato, é isso que nos motiva. Só levantar de manhã e continuar fazendo a mesma coisa e ainda assim satisfeitas, acho que é hora de pensar. Está fazendo sentido para mim? É isso que me motiva? Então, fica aí a dica para cada uma de vocês. Beijo no coração e que o nosso dia seja ainda mais abençoado. Obrigada, Gê Moraes, pela rica contribuição. Eu considerei muito importante, quando nós estávamos organizando a discussão dessa audiência, trazer pessoas que têm essa vivência e que têm essa capacidade de compartilhamento, porque, embora nós estamos falando de empregabilidade, da mulher no mundo do trabalho, nós não podemos esquecer que existe uma raiz a ser trabalhada. A professora bem colocou e a Gê Moraes resgata aqui a importância, traz aqui para a nossa reflexão a importância do resgate da feminilidade, o resgate da nossa essência, da nossa história e também o resgate da forma de pensar. A nossa história não nos obriga a sermos o que as nossas mães, as nossas avós foram. Nós temos capacidade e, hoje, autonomia de sermos o que quisermos ser. Passa por uma análise de reconhecimento e pelas oportunidades que nos são extremamente necessárias. Nesse sentido, nós vamos ouvir agora o Estado para compreender também o que o Estado traz de oferta para nós, mulheres, no aspecto da empregabilidade. Nós vamos ouvir aqui o nosso representante masculino, vamos ouvir agora o Marcel Cardoso, ele é superintendente de Gestão e Fomento ao Emprego da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Depois, nós vamos ouvir a Andrea, que também está lá na Superintendência de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, para que possamos fazer esses contrapontos e construir uma perspectiva para a frente. Então, Marcel, agora é com você, representante de todos os homens. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço que vocês estão me dando aqui. Estou aqui representando a secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Elizabeth Chucá, e, em nome dela, agradeço de verdade pelo espaço. Eu sei que tem um simbolismo muito importante, que é o deslugado da fala, e aqui eu não posso ser protagonista nesse momento, porque a temática é feminina, ela não é masculina. e eu sou, sim, uma pessoa que foi beneficiada minha vida inteira por todos os privilégios que homem tem na sociedade. Tem essa noção? Então, por isso, eu gostaria de deixar isso claro, e eu não estou aqui para falar em favor dos homens, em si do que a política pública e o Estado faz nesse sentido. E eu acho que cabe aqui uma crítica inicial do porquê que todos os questionamentos que foram feitos aqui, o Estado ainda não consegue dar várias respostas para tudo. Mas que bom que a gente tem esse momento de discussão justamente para criar na minha cabeça que sou gestor, na informação que eu vou levar para a secretaria e para o governo como um todo, questionamentos que precisam ser respondidos. E aí eu estou falando aqui em nome do Estado, a gente tem a delegada aqui também que fala em nome do Estado de alguma forma e a gente precisa dar respostas para problemas e questões sociais que estão aí todos os dias e que precisam ser resolvidas. Eu trabalho atualmente na superintendência de gestão e fomento ao emprego. Eu sou responsável pelas políticas públicas de emprego no Estado de Minas Gerais e, com a reforma administrativa, a minha superintendência vai mudar um pouco, mas não cabe esse assunto aqui. Mas hoje eu sou responsável pela gestão do Sistema Nacional de Emprego em Minas Gerais, ou seja, de todas as agências do SINI que existem no Estado, e além de programas de geração de renda, da economia solidária e tudo mais. Eu trouxe alguns dados aqui, só para a gente começar a nossa discussão, e eu vou ser bem breve e rápido. Vou falar um pouco do que hoje, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o serviço que o SINI oferece, que é a intermediação de mão de obra, habilitação para o seguro-desemprego e a emissão da carteira de trabalho. Provavelmente, a maioria de vocês aqui, quando foi emitir uma carteira de trabalho, emitiu via SINI, ou no Ministério do Trabalho. E aí, um dos serviços que existem lá, e aí eu estou falando de mercado formal para as mulheres, é a intermediação de mão de obra. Nos últimos dez anos, a procura de mulheres por emprego no mercado formal aumentou em 6%, enquanto a de homens caiu em 8%. Então, a mulher tem buscado muito mais o mercado formal nos últimos anos. Só no ano passado, a procura no Estado de Minas Gerais foi de 112 mil mulheres que se inscreveram no SINI para fazer... em busca de emprego, de alguma forma. O número de homens é ainda maior, foram 119 mil, mas ele vem caindo ao longo dos anos, enquanto o número de mulheres vem procurando mais. E aí, eu acho que começa... A gente pode começar uma discussão com base nesse número, que é o número de mulheres que entram no mercado de trabalho via SINI, as que conseguem emprego no final das contas, é esmagadoramente menor do que a de homens. Eu não tenho o dado aqui, certinho, mas eu sei que esse dado é muito pequeno. E aí tem uma discussão que pode ser iniciada aqui, de que é... Hoje em dia, as respostas para isso não estão muito claras, não existem ações, grandes ações e grandes programas para mitigar esse tipo de coisa, para que a mulher realmente se empodere e tenha acesso ao mercado de trabalho. Puxando um pouco da fala de vocês, sim, o empreendedorismo é a alternativa que as mulheres, hoje em dia, não vou usar o termo que se dão bem, mas é a grande alternativa para as mulheres, sim. O mercado formal é, sim, dominado por homens, e, quando eu falo dominado aqui, não é nenhum sentido pejorativo, mas sim pela fatia que é preenchida por homens. mas as políticas públicas que são desenvolvidas hoje para o mercado autônomo ou informal, ele é... A maioria das pessoas que buscam acesso são mulheres. Então, por exemplo, tem uma política que a gente executa em Belo Horizonte de maneira específica, que chama Central de Autônomos, que é para a intermediação de mulheres autônomas para prestar serviços como de doméstica, passadeira e diversos outros serviços que são de natureza autônoma. Hoje, a gente tem 300 mulheres inscritas só em Belo Horizonte, e não temos homens nesse caso. Então, mas é uma política pequena e restrita a Belo Horizonte, que pode ser que a gente tenha um projeto para a expansão dela para o Estado, mas que ela atende basicamente a mulheres, que são essas mulheres que precisam, que têm baixa escolaridade, que não têm acesso ao mercado formal, mas que conseguem prestar serviços. E aí existe hoje essa política, a nossa ideia é que ela se expanda para o Estado inteiro, hoje ela é executada em Belo Horizonte, mas que, não que o foco seja para mulheres, mas quem busca o acesso nessas políticas são a grande maioria mulheres. Para além disso, para o mercado informal, o mercado autônomo e da autogestão, hoje em dia, de todos os empreendimentos de economia solidária que estão cadastrados no Estado, 55% são de mulheres. E os empreendimentos solidários, eles são, geralmente, para a família, para a subsistência própria, para aquele grupo ali, e aí eu estou falando de mulheres sim que são a reino de família e que provém para a sua casa e que é a forma que elas encontram de empreender, não estão no mercado formal, não têm direitos garantidos, mas que geram renda para si mesmo e para a família. Então, a economia solidária é uma vertente. E aí, na C10, a gente executa alguns projetos, convênios e ações de assessoramento, fomento, estruturação de empreendimentos econômicos solidários. Esse novo governo que entrou agora, a gente ainda está em uma fase de definição, de planejamento, para o ano que vem ainda que vai vir um novo plano, um PPAG, um plano plurianual de ação governamental. Então, a gente está em uma fase de definição de prioridades. E eu acho que é muito importante agora essa discussão, justamente no sentido de que, sim, o governo deve, sim, criar um grande programa, algo que faça com que essas ações isoladas que existam ganhem força, sinergia com outras coisas para impactar melhor e ganhar da efetividade para o acesso da mulher ao mercado de trabalho. E, por fim, o último eixo, eu falei primeiro do mercado formal através do CINE, que as mulheres podem buscar acesso ao emprego formal. Falei um pouco da economia solidária, que hoje é o grande carro-chefe onde as mulheres, sim, procuram acesso à política pública. E, por fim, a qualificação. Existe hoje um programa, na verdade, pelo lado dos direitos humanos, dois convênios, de captação de recursos do governo federal para serem executados para esse público. Talvez a Andrea possa falar melhor do que eu, mas existe o convênio chamado Empodera e o Arte de Juntar. É isso mesmo? Arte de Juntar. Os dois convênios, eles têm como finalidade capacitação de mulheres para o empreendedorismo individual ou coletivo. O Arte de Juntar, ele é para mulheres que vivem, que são catadoras, que trabalham com material reciclado e tudo mais. O outro é, simplesmente, é muito mais para o serviço autônomo, para capacitação e empoderamento de mulheres de serviço autônomo. desde 2016 também, e até agora, existe um, na Fundação de Educação para o Trabalho, que é a Ultramig, que também é um órgão do governo do Estado, ela ofereceu 800 vagas de capacitação também para mulheres para empreendimentos individuais. E o diferencial desses cursos, da oferta de qualificação que a Ultramig oferece, é que ela, além de qualificar, cria consciência de empoderamento, do papel da mulher na sociedade, e não é simplesmente a qualificação técnica, tem a ver, tem um apelo para a criação de consciência, do papel dela, da importância dela e do porquê que ela se qualificar e buscar meios de aumentar a renda dela, diminuir a vulnerabilidade dela de maneira geral. basicamente é isso, a crítica que eu tenho como gestor público e como executor de política pública é a inexistência de um grande programa. O governo poderia conversar com o SEBRAE, o governo poderia conversar com outras, através da Assembleia, ter acesso a muitas outras maneiras de buscar informação e criar um grande programa para isso, mas, infelizmente, hoje ainda não tem. e eu acho que é papel, sim, do governo, é papel da Assembleia fomentar e instigar isso de alguma forma e realmente criar uma política pública de grande porte para esse público, porque existe, sim, a mulher busca, sim, em um mercado de trabalho, pelos dados que eu tenho, pela minha vivência como gestor. Ela está em busca de alternativas e de formas de geração de renda, mas a resposta do Estado talvez não seja... Ela é com ações isoladas, não necessariamente com grandes programas para isso. E aí tem uma oportunidade. A gente sabe que a mulher está em busca de se empoderar, em busca de garantir a equidade no mercado de trabalho em relação ao homem e o Estado tem que ser a gente facilitador disso e de geração de autonomia para as mulheres. Esse é o meu entendimento, acredito que é o entendimento da CEDES também. E, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, questionamentos, entender como funcionam os nossos programas. Eu estou aqui à disposição para responder e, caso eu não saiba, eu posso oferecer a resposta depois. Muito obrigado. Obrigada, Marcel, pelas informações. É muito importante a gente entender como o Estado está se organizando e como as pessoas podem acessar esses programas, acessar esses serviços e como nós, aqui na Assembleia, vamos trabalhar para ajudar na construção dessas políticas públicas. Eu quero destacar e gostaria muito que você levasse o meu agradecimento à secretária Elisabeth Jucá, que vocês estão hoje fazendo reuniões de planejamento estratégico da secretaria, então, não seria possível a presença da secretaria representada, mas, pela importância do tema, pelo conteúdo que nós propusemos para essa discussão aqui, ela destacou, vocês dois, para nos acompanhar e eu posso dizer que é de grande importância. Nós vamos querer, sim, saber com mais profundidade desses programas, como as pessoas podem acessar, então, eu queria até ver aqui com a consultoria se a gente pode fazer um requerimento nesse sentido, de pedir aí esclarecimentos detalhados sobre esses programas, sobre essas ofertas, e como vocês estão em uma fase de reestruturação interna da nova gestão, do novo governo, pedir para que seja considerado essa temática aí da inclusão de programas que visem fortalecer essa rede de empregabilidade da mulher, seja através da economia solidária, mas também através de outras iniciativas que perpassam pela inclusão das mulheres no mercado formal de trabalho, que vocês pudessem construir propostas e programas para que a gente aprecie aqui também no PPAG, de forma a atender essa parcela da população que a gente sabe que precisa muito. Seus dados mesmo dizem, tem muita mulher procurando o mercado formal, mas ainda a absorção dela é muito baixa. Então, pensar políticas que possam nos ajudar a equilibrar melhor essa participação. Muito obrigada, viu, Marcel? Agora eu vou passar a palavra à Andréia do Socorro, Luiz, diretora de inclusão de mulheres, para também compartilhar um pouco mais conosco. Fique à vontade. Vai ficar daí? Bom dia. Deixa eu me organizar aqui. Bom dia, mulheres. É um prazer imenso estar aqui nesse plenário hoje. Agradecer à deputada Ana Paula pelo convite, o convite feito à CEDESI. Dizer que a CEDESI, além da subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda, nós temos também a nossa subsecretaria de Direitos Humanos, onde a pauta da mulher está assegurada neste governo, com muito... a gente fica muito feliz nesse sentido, de não ter perdido perda de direitos nesse novo governo. Acho que isso é muito importante colocar em destaque, sabe, deputada? Trazer aqui também os cumprimentos do secretário Tiago, ele é o nosso subsecretário de Direitos Humanos, onde temos lá as coordenadorias que tratam dessas pautas, de todas as pautas importantes para a gente. eu quero só para dar uma colaboração também na fala do meu colega, dizer que a Coordenadoria de Política para Mulheres, hoje, a antiga subsecretaria de Política para Mulheres, nós fizemos um trabalho muito interessante, muito importante, na última gestão, em que nós elaboramos um plano decenal de Política para Mulheres. Foi um trabalho maravilhoso, um trabalho que foi feito a várias mãos, com a participação da sociedade civil, com a participação dessa casa também, com a participação de especialistas. Então, nós conseguimos elencar nesse plano decenal os eixos que a gente entende que são importantes, que a gente precisa trabalhá-los durante esses dez anos, que sejam políticas públicas efetivas, que a gente consiga dar continuidade a esses projetos e a essas propostas que a gente tem que nós elaboramos dentro deste plano. Só para dar um destaque no plano decenal, nós dividimos eles em eixos temáticos. Então, os dois eixos temáticos que a gente pode destacar nesse momento, porque são cinco eixos, eu não vou adentrar a todos, mas o eixo de enfrentamento à violência contra a mulher e o eixo de autonomia econômica, que são importantes para a gente tratar da questão de linkar tanto a questão da mulher que está na situação de violência e o mercado de trabalho, na minha experiência, isso é importante. A mulher consegue sair daquele ciclo de violência, por experiência já dita, a partir do momento que ela está empoderada no aspecto do trabalho, se ela tem um trabalho formal, se ela está com relação até à educação. Eu acho que a gente precisa, dentro deste plano, é um compromisso do governo, de a gente retomar todas essas diretrizes e ações que estão dentro do plano decenal, que fala da economia solidária, que fala da capacitação dessa mulher, que fala das parcerias que nós temos que realizar, inclusive com a rede de enfrentamento, expansão desses serviços todos para a mulher, no sentido de que ela supere esse momento de violência, que ela supere esse ciclo de violência pelo mercado de trabalho. Eu digo isso também por uma experiência pessoal. No meu processo de violência doméstica, eu consegui realmente superar tudo aquilo que eu estava vivendo quando eu entrei para a faculdade e quando eu entendi que a escola era o lugar que eu ia conseguir sobreviver. Então, pela escola, pela autonomia, dizer que isso é importante. Então, as mulheres que a gente tem hoje atendendo num serviço do Estado, o Estado tem um serviço de atendimento a mulher em situação de violência, a nossa proposta é que esse serviço esteja muito linkado com a área do trabalho da SEDES, que a gente já está começando esse diálogo. Já estamos começando esse diálogo para a gente entender como é que a gente vai poder caminhar essas mulheres que estão nesse momento frágil para essas capacitações, para esse acesso ao mercado de trabalho, que isso é muito importante e é um fator que vai quebrar um pouco desse ciclo da violência. Outras ações que a gente tem, deputada, pautadas, é que o nosso amigo já disse que nós estamos com convênios, esses convênios são importantes porque nós vamos conseguir capacitar mulheres para o mercado de trabalho. O ano passado também a gente teve algumas experiências importantes com o quintal produtivo, nós fizemos curso para mulheres na área de bombeira hidráulica, que eu acho que isso é bacana, bombeira hidráulica, nós fizemos alguns outros cursos de marcenaria, então, tem várias frentes de projetos que nós estamos com eles para poder ajudar nesse processo de autonomia econômica dessas mulheres. Esse convênio, ele é um deles, ele vai atender a região metropolitana de Belo Horizonte, um número pequeno de 200 mulheres, mas também é um começo, a ideia da política para a mulher no Estado é fazer a expansão de todos esses nossos serviços, dessas nossas propostas de forma regional, nós vamos utilizar muito o que temos da CDS, que são as diretrizes regionais, espalhadas pelo Estado, fazendo capacitação dessas equipes, trazendo, captando os projetos também para bons exemplos, a gente também pode estar pensando em prêmio, um prêmio de bons exemplos dos municípios, que eu acho que é bacana, distribuir e divulgar boas experiências com relação à área da mulher, tanto no enfrentamento quanto na área da economia, na autonomia econômica. Aí eu vou deixar também aqui à disposição de vocês o nosso plano decenal, com todas as ações que estão propostas aqui, que já foram inclusive aprovadas por essa casa e pelo Conselho Estadual da Mulher. Então, eu vou deixar também como um documento de apoio, de pesquisa e de contribuição aqui para a casa, para a gente tratar desse tema a mais. Eu agradeço o convite e muito obrigada. Nós agradecemos, André, a sua participação, as informações. É importante a gente ter, e a população, de uma forma geral, ter acesso ao plano decenal, que vem aí com a propositura para um período maior, independente das gestões que estiverem acontecendo no Estado. Isso é muito importante para a sequência da oferta de políticas públicas. e, depois, na hora das perguntas, eu queria que você pudesse falar um pouco, aproveitando até que nós estamos com a nossa audiência sendo transmitida para o Estado de uma forma ampla, como que as pessoas acessam esses serviços, acessam esses programas, como que elas participam desses conveniamentos, que é uma forma da gente também aproximar as pessoas da oferta que o Estado faz. Tudo bem, são 200 vagas inicialmente para a região metropolitana, mas como que ela chega lá. A mesma coisa eu queria pedir para o Marcel. O Marcel falou que das 800 vagas na Ultramig para a formação, nesse momento, estão abertos os cursos, como que elas acessam. Vamos abrir agora para a gente trocar um pouco de ideia com as pessoas que estão participando aqui conosco. Elas vão falar de onde, Anaína? A gente tem um microfone aqui nessa outra sala, então, as pessoas que estiverem aqui vão precisar dar a volta, podem dar a volta lá ou podem subir aqui. Eu vou ler os nomes, se ainda mais alguém quiser se inscrever, dá tempo de a gente coletar pelo menos mais umas duas falas. Vamos iniciar com a Maria Cristina Rodrigues, ela é ex-diretora do Conselho Estadual da Mulher, na sequência, Sula, Sula, presidente da Rede de Apoio ao Circo, depois nós vamos ter Maria das Dores Nunes, Maria das Dores, está ali, Margarete Helena, a Margot, Janaína Melo, da nossa assessoria, e Vilma de Oliveira Dias. Vamos nessa ordem. Bom dia a todas. É um prazer muito grande, Ana Paula, estar presente nessa audiência. É uma satisfação da grande mulher que eu sempre acompanhei a sua carreira e sei porque você chegou aqui. Sou muito solidária a você e a sua vitória eleitoral, como também do seu mandato. Quero cumprimentar aos palestrantes, extremamente interessante, e fazer alguns questionamentos que eu acho que com quatro meses de governo estadual é o momento propício para nós estarmos fazendo. Meu nome é Cristina, eu sou fundadora do Conselho Estadual da Mulher em 1983. Quero dizer que o Conselho Estadual da Mulher não foi nenhuma beneste de governo, foi uma luta muito grande conquistada pelas mulheres durante a campanha de Tancredo Neves. Então, a instalação do Conselho da Mulher em 1983, tendo como presidente a, na época, deputada estadual Júnia Maris, depois senadora, foi quando nós estabelecemos os primeiros reflexões sobre a questão do Conselho Estadual da Mulher. Tivemos uma atuação muito interessante, principalmente em dois momentos. Fizemos o primeiro encontro da mulher trabalhadora rural, que foi no Mineirão, um encontro inédito que exigiu muito trabalho na sua organização e, depois, muita satisfação. Nós estávamos organizando um encontro para mulheres que não sabiam ler nem a placa de nós que íamos buscá-las na rodoviária e, muito menos, conheciam o telefone público. Me lembro que, na época, a fila em frente ao telefone público lá no Mineirão era a maior novidade, todo mundo queria conhecer. Veja bem como eu sou velha nessa estrada. O outro grande momento nosso foi durante a Assembleia Nacional Constituinte para a Constituição de 1988, quando fizemos viagens por todo esse interior de Minas Gerais em assembleias grandes e pequenas, mas ouvindo as reivindicações das mulheres por essa Minas Gerais. E conseguimos a vitória da questão da mulher trabalhadora rural que, até então, pela Constituição, ela não tinha direito algum, era só o homem. E a grande conquista, a outra grande conquista foi na questão do SUS, que garantiu o atendimento integral da mulher, porque a mulher, até então, era vista apenas como ente reprodutor. Ela só tinha assistência durante a gravidez. E a questão da mulher à terceira idade, também, que foi média, bem-sucedida na lei, ainda com largo espaço para ser realmente implementada. Então, assim, eu quero dizer que essa minha luta é muito grande, há muitos anos. Depois, eu passei a militar na questão de direitos humanos, o direito à justiça e à verdade, junto ao Ministério de Justiça, mas, assim, diante da situação calamitosa que estão os assassinatos contra a mulher, eu realmente resolvi voltar e, tendo você, Ana Paula, como uma referência nisso, eu quero fazer algumas questões para o Estado. Eu acho que é o momento, vocês que são do Estado, de nós estarmos exatamente buscando traçar linhas gerais, mas, na prática, porque, de linhas gerais, eu tenho 30 anos de carreira. Bom, eu quero, primeiro, verificar o seguinte. Na questão, para a senhora delegada, quais são as condições da implantação e da viabilização nas delegacias da Lei Maria da Penha? Porque eu quero saber se o Estado, realmente, ele instrumentaliza vocês nas delegacias para estar atendendo e cumprindo a questão da Lei da Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é tão falada, mas eu quero saber se a sua implementação, se a implementação da lei realmente está condizente com o que a lei diz. A outra questão é porque a gente tem que verificar que esses assassinatos hoje são assassinatos de mortes anunciadas. Meu Deus, quando eu vejo assassinato e que dizia que estava com medida protetiva, eu tenho vontade de dar um tiro na minha cabeça e falar que eu não fiz nada nesses 30 anos para que essa medida protetiva realmente fosse eficiente. e, olha, minha gente, os assassinatos, eles são o final de uma história, não é o primeiro momento. Então, isso é uma questão, delegado, que me preocupa demais. Nós que criamos a Delegacia das Mulheres, que foi no início do conselho, com a doutora Elaine lá, nós temos uma preocupação muito grande com vocês também nessa ponta, quais que são a infraestrutura que vocês têm, às vezes, ali, 24 horas na ponta desse Estado. A nossa solidariedade é muito grande a vocês, delegadas, que são também grandes guerreiras lá na ponta. A outra questão que eu queria colocar é como que está, eu acho que essa questão é mais até para a Andréia, como é que está, Andréia, a questão do organograma o Conselho Estadual da Mulher? Ele já tem verba própria? Como que está funcionando? Ele tem quadro próprio? Funciona com diretorias? Como que é o funcionamento aí dessa questão? E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, minha gente, nós temos que ter muita responsabilidade na questão, como você, Marcel, falou da questão da empregabilidade, porque, nesse país, com 14 milhões de desempregados, a base da pirâmide somos nós, mulheres, na maioria das vezes, incultas e sem uma profissionalização. mais uma vez, Ana Paula, eu espero que você possa depois fazer uma audiência pública convidando os órgãos do Estado que têm a interface com o Conselho Estadual da Mulher para a gente estar discutindo. muito obrigada a vocês, um bom dia a todos, e, gente, muita força nessa luta, porque eu já estou quase sem, viu? Obrigada. muito obrigada, Cristina, Maria Cristina Rodrigues, trouxe aí essa importante contribuição para a história do nosso Conselho das Mulheres. É muito valoroso para a gente ter sua presença aqui, porque é importante resgatar as mulheres também que lutaram e que contribuíram muito para que, hoje, estivéssemos aqui. E você sabe que você tem um pouquinho de responsabilidade da minha estado aqui, porque trabalhamos juntas e aprendi muito com você. Obrigada, viu, Cristina? Bom, o governo já vai anotando aí. Nós vamos fazer uma coleta, uma rodada, e depois a gente chama. Sula, obrigada pela presença, Sula. Eu que agradeço. Bom dia a todas e a todos. É sempre uma honra e uma alegria poder estar com pessoas como vocês sempre que a gente entra nessa casa. Encontra a Ana Paula, encontra uma plateia de pessoas que a gente, só de ver sentados aqui, sabe que tem uma história de se importar com o outro, uma longa história de se importar e trabalhar pelo outro, e por uma sociedade melhor. É muito reconfortante, as forças se renovam, e a gente continua acreditando na bondade humana, mas também na capacidade de praticamente efetivar formas de que as pessoas possam sobreviver, viver bem, com uma qualidade de vida, com dignidade. eu tenho a honra de representar um segmento da sociedade, um segmento até bastante matriarcal da sociedade, de mulheres que são circenses, que são nômades, trabalham nos circos itinerantes. Cada circo é um negócio de família, é um empreendimento familiar, passado de pai para filho por tradição familiar. No circo, se estuda e se aprende dentro do circo duas básicas profissões. Uma, ser artista e se apresentar no picadeiro, dando o seu melhor como atleta, não é? E ser um empreendedor e administrador circense, que é carregar não só o seu espetáculo, mas a casa de espetáculo, a sua moradia, a sua família e tudo o que o circo precisa. É uma pequena cidade ambulante que gera renda para alimentar, para sustentar aquelas famílias e não deixar morrer aquele ideal de levar alegria para as pessoas. Se você perguntar para um circense quem é você, eu sou aquele que leva alegria para as pessoas. E ele faz de tudo para levar essa alegria para as pessoas. E, quando ele está rodeado da sua plateia, alegre, feliz, batendo palmas, esse é o seu salário. Ele acha que ele pode aguentar mais coisas na vida para poder compartilhar aquele momento com a sociedade. São gerações e gerações. No Brasil, o circo tem 300 anos. O circo compartilha não só a sua alegria, mas também, desde a década de 1980, compartilha as suas técnicas. Quando, finalmente, chegaram ao Brasil as escolas de circo e os nossos circenses também puderam compartilhar a sua arte. antes era só no mundo lá fora que existiam escolas de circo também bem antigas. Então, o circo, a arte circense, veio ajudar as pessoas em projetos sociais, em inclusão social, em escolas de circo, circo até para executivos, circo como, não só como entretenimento, mas como uma prática saudável na vida das pessoas. E como vivem essas mulheres circenses? Elas são realmente pessoas responsáveis pela família, não só por cuidar da sua casa, que é o trailer, mas como mudar essa casa a cada viagem, colocar a geladeira no chão para ela não cair, deitar os móveis, guardar tudo bonitinho, que ficou lindamente montado por uma semana, que, geralmente, se muda toda semana para a concentração do público. Elas educam as crianças, brigam nas delegacias de ensino para que essas esclareçam as escolas, que existe lei e que as crianças do circo têm que ser matriculadas na escola da cidade por uma semana. É bastante complicado. Elas lutam para que essas crianças possam ir e voltar para a escola, ao mesmo tempo, elas estão ensinando essa profissão de artista para essas crianças, junto com seus pais, eles estão ensinando a ser o empreendedor circense. A família circense, eles são aliados. Eles estão juntos ali, pai, mãe, tio, avô, crianças, primo, tio, sobrinho, todos estão juntos. Existe uma família formada por aliados, que eu não encontro uma outra palavra. É muito raro uma briga de casal ou uma briga de pai com filho ou um ato assim, porque são cúmplices no trabalho. É uma família de uma beleza tão grande onde o pai e o filho trabalham juntos no trapézio. A confiança é naturalmente estabelecida, porque, desde criança, a criança salta do trapézio e cai segurado pelas mãos do pai no trapézio seguinte. A criança dá um salto e pula nos ombros do seu pai ou seu tio, seu primo, sua mãe, não sei. Então, o construir uma vida de artista juntos e construir uma vida de trabalho para levar o seu circo de cidade em cidade é um trabalho que não se faz sozinho. No picadeiro, pode ser que haja uma estrela, aquele artista que dá mais saltos e tem um número mais lindo, mas, no dia a dia, no circo, não tem a estrela, porque todos dependem do outro, é uma engrenagem. E o que estou fazendo aqui, se é tudo tão lindo? Mas aqui é uma audiência pública e o circo não tem garantido o seu direito ao trabalho, não tem garantido mesmo que hajam leis, o seu direito à escola, não tem garantido assistência social nas cidades, as calamidades públicas destroem o circo que foi comprado e montado há anos para se conseguir que o seu empreendimento seja lindo, mas, cinco minutos de chuva e eles perdem tudo. A alimentação, a roupa, o trailer, o circo, a lona e as cidades não são autorizadas a prestar assistência social para essas famílias. Então, as mães ficam lá desesperadas, todo mundo fica tentando costurar ou salvar a lona, a prefeitura nega apoio, a lei municipal não permite que se assistam as pessoas que não são cadastradas na cidade, inclusive, o circo informa a cidade que vai lá trabalhar, informa nos departamentos da polícia pública, informa em todos os departamentos, segue pelo menos uns 20 itens para se licenciar para trabalhar, mas ele não tem direito depois de proteção ou de ajuda a esses mesmos órgãos onde ele já se licenciou e pagou, às vezes, até muito caro. Então, o que a gente pede ao governo é que haja uma política para as famílias itinerantes, para as mulheres itinerantes, para as crianças, para o idoso, e por que será que o circo está tão alijado das políticas públicas e, mesmo sendo cidadãos, eles não têm nenhuma assistência? Eles não são computados como cidadãos brasileiros. Então, a primeira coisa que se pede aqui e sempre, em 300 anos de história do circo, é que o IBGE faça o censo do circo, que eles sejam incluídos dentro dos índices populacionais desse país, porque eles não são. Os pesquisadores do IBGE vão aqui nessa casa, pulam o circo que está ali naquele terreno, vão em outra casa, e isso é uma causa antiga de se pedir o censo das famílias circenses no Brasil, só que em Minas Gerais são mais de 100 circos, com pelo menos 30, 40 ou 50 pessoas em cada uma, famílias, imagina várias gerações ali morando juntas, sobrevivendo juntas, ignorados, não se sabe quantos, mas é muita gente. E é preciso que as políticas de assistência social, de saúde, imagina um atendimento médico se a primeira coisa que a pessoa pede no posto de saúde ou no hospital é o endereço da pessoa, ela não tem. O SUS é para todo, como disse aquela senhora, na lei, o SUS é para todos, mas na prática, não. Obrigada, Sula. Então, assim, a gente pede um olhar voltado também para as famílias circenses. Muito obrigada. Obrigada, Sula. e é muito interessante que as audiências públicas acabam também nos oportunizando a conhecer realidades como a das famílias circenses, que são realidades que muitas pessoas não conhecem. Então, obrigada pelo compartilhamento e vamos ver como é que a gente pode formular aqui também do Estado essa participação. Agora, eu vou convidar a Maria das Dores, ela é da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, também uma guerrida companheira aí nas lutas. Isso, muito bem. Agora vocês vão ficar mais pertinhos da gente. Depois, eu vou chamar a Margot. Margot, se já quiser, já ir se organizando, até por conta do nosso tempo também. E eu quero voltar a palavra ainda às pessoas que compuseram a mesa aqui para as palavras finais. Bom dia a todas e bom dia a todos. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a Deus essa oportunidade, essa sensibilidade da deputada estadual Ana Paula e equipe, é motivo pelo qual a gente está aqui nessa reflexão propositiva, inclusive. Eu sou a professora das Dores, faz parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres e também de três grupos de prevenção ao câncer de mama, aqui em Belo Horizonte, pelo interior de Minas. Sou uma das coordenadoras do FM SUAS, que é o Fórum Municipal de Usuários dos SUAS. E, enfim, também sou do FMCT, que é o Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares, onde a gente atinge os 853 municípios de Minas Gerais, principalmente com foco naquelas mulheres mais fragilizadas, desempregadas, à busca de um trabalho, à busca de um emprego. E, por isso, é a realidade que nós estamos vivendo, de assistir a cada momento a mulher mais fragilizada, mais submissa e esse número imenso de feminicídio, também por essa submissão. Também. Embora a gente tenha refletido muito aqui sobre essa história do feminicídio, mas a gente percebe desde os nossos antepassados o que é a dor de uma submissão. Na cozinha, dentro de casa, na sociedade. Dói muito. Dói nelas, dói na gente. O que dói nelas, dói na gente. Além de parabenizar, eu queria refletir também que, culturalmente, a mulher ainda, hoje, ainda hoje, diga-se de passagem, está muito distante da sua autonomia financeira e desse processo de empregabilidade. Embora avanços tímidos, a gente não pode negar. Seja em todos os níveis, em todas as instâncias, inclusive dentro da própria sociedade civil, mas são avanços muito tímidos. E são esses avanços tímidos que nos convidam aqui a colocar o nosso coração e o nosso ouvido a trabalho, a serviço, homens e mulheres públicos, e nós, sociedade civil mesmo, para caminhar nessa direção desses avanços tímidos. Então, embora a gente tenha recebido aqui uma história brilhantemente apresentada pela professora Antonieta, que veio nos trazer uma reflexão muito profunda sobre a história da mulher, mas eu ouso também trazer uma reflexão da minha vida, da minha avó e da minha mãe. Essa reflexão é muito pequena com uma dimensão para um futuro infinito, que talvez seja um dos motivos mais importantes que estejamos aqui agora. Nós defrontamos com as companheiras mulheres, que não são poucas, e que nos diz, na minha história, quem sou eu? eu ainda hoje sou a mulher esposa, sou a mulher mãe. Ainda que nós sabemos que é natural, que é um importante passo na história, ser uma mulher mãe e uma mulher esposa, e pronto, ponto final. Só isso. Mas é aqui que eu gostaria de deixar para todos nós que é preciso uma arrancada paralela a essas atividades, paralela à vida dos homens, juntamente com todos os homens. E eu, como acredito muito na mulher múltipla, com muitas atividades, com uma contribuição enorme para a reconstrução dessa sociedade, é que ousa aqui, então, deixar uma proposta. Aliás, eu usei esse microfone especialmente para isso, depois da brilhante iniciativa da deputada Ana Paula. E a proposta seria que a gente tirasse daqui o início de um projeto um pouco ousado, que pudesse também ficar na história, onde esse projeto pudesse reunir as experiências inovadoras aqui trazidas. Acho que o SEBRAE não se fez pensar muito a questão, principalmente essa questão da economia. A gente, economicamente, tem que pagar mais que os homens. Até nisso, são curiosidades que, às vezes, a gente não tinha alertado ainda ou não tinha conhecimento. Mas o projeto iria reunir experiências inovadoras, parcerias, Ana Paula, e, durante a sua execução, premiações. Eu acredito muito nas premiações, além dos exemplos, mas, principalmente, para a autoestima de nós, mulheres. A pessoa humana, eu gostei muito, quando alguém colocou, foi de Moreira, Moraes ou Moreira? G, Moraes. Eu gostei muito, senti muito contemplada quando ela diz o seguinte, nós estamos falando no feminino, mulheres, pessoas. Então, todos nós, a nossa autoestima foi Deus quem fez e foi Deus quem quis que ela fosse sempre elevada. Então, eu agradeço de ter ouvido a minha proposta e espero fazer parte dessa história, nessa proposta, desse projeto. Obrigada. Obrigada das dores. Agora, vou convidar a Margot, Margarete Helena, mediadora comunitária das Escolas Municipais de Belo Horizonte. Bem-vinda, Margot. Bom dia, processo tudinho. As minhas credenciais são Margot, negra, de comunidade, liderança comunitária. E eu anotei o que eu queria colocar aqui, porque eu estou à beira de um desmaio, eu sou muito tímida para falar em público, viu? Eu quero trazer à discussão as condições e apoio à mulher adolescente, mãe favelada, desempregada, sem apoio, base familiar, para que a gente possa buscar o cuidado na forma de instituir programas de fortalecimento e empoderamento social de sua condição de mulher, trabalhando a identidade, a autoestima, gênero, a sexualidade, quanto a indivíduo e quanto a sujeito de direito, despertando a consciência crítica em relação a seu lugar na sociedade e no mundo. o seu protagonismo e o mundo do trabalho para se tornarem mulher profissional. Eu me adiantei, mas vou repetir aqui. Sou negra, moradora de comunidade, educadora social há 22 anos, criada por avó e tia no interior. Me formei tarde, com 32 anos em pedagogia, e quase me pós-graduei em psicopedagogia, perdi o prazo de entregar o trabalho. Aprendi tarde, no sentido de tempo, que é possível sair do ciclo de, ou ampliar, de dona de casa, mulher subserviente, papel de Amélia, para ir conquistar seu lugar ao sol, reverter sua situação passiva e se tornar uma pessoa de opinião própria, que rompe grilhões, que forma opiniões e que provém seus recursos, mesmo em uma sociedade machista, em que ser mulher é um risco e não um privilégio. temos que lutar para ser quem somos e ainda crescer nessa condição e de não só mudar a nossa condição social e profissional, mas auxiliar as mulheres ao nosso entorno a fazê-lo. Hoje estou me aventurando no MEI, que é... tem uma microempresa de serviços educacionais, mas ainda estou na fase de trocar os pés pelas mãos, aquela coisa toda de prestação de contas e etc. Mas nós devemos voltar também essa atenção e aí, pelas discussões, eu já vi que essa é uma luta que já está aí instituída a essas mulheres que estão aí hoje sofrendo violência doméstica, estão aí no seu cantinho, cada um no seu quadrado e que precisam se fortalecer, ampliar esse quadrado. Elas precisam sair dessa bolha de achar que tem que ficar ali, de ficar à mercê do seu companheiro, de sua família e à luta e buscar seu lugar ao sol de fato. e eu observo até pelo meu trabalho nas escolas municipais, as jovens que hoje são mães muito cedo, mas não têm um apoio de antigamente, as famílias chegavam junto, apoiavam, então, é um sofrimento muito grande sem terminarem os estudos, sem terem uma profissão e têm que já educar um ser quando ela ainda está se preparando para enfrentar esse mundo que é tão complicado. Nós vemos os noticiários todos os dias e se entristecem. Todos os dias nós temos derramamento de sangue feminino, sangue fértil, aquele que dá a vida, e a sua vida é tirada, banalizada, todos os dias, uma luta constante para a mulher sobreviver. Então, se para as mulheres que já têm uma caminhada é complicado, imagine para uma mulher adolescente, muitas delas mães de famílias. Então, eu quero deixar registrada essa fala. E eu estou aqui falando, mas o meu cérebro gosta de empregar algumas peças, eu estou segurando o microfone assim, porque eu sou baixinha, e lembrando o tempo todo do Roberto Carlos, ele tem mais elegância do que eu, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, e vivi agora, viu, gente? É muita emoção falar em público aqui com tanta gente bonita. Obrigada, viu? Obrigada, Margot, falar aqui em público para tanta gente bonita, e falar também para toda Minas Gerais que nos acompanha através dos canais da TV Assembleia, das redes sociais também. E agora nós vamos convidar a Janaína Mello, que compõe a nossa assessoria aqui na Assembleia, baixinha, está pedindo uma assessoria ali para desse seu microfone, mas que também é porta-voz estadual do Partido Rede Sustentabilidade, coordena um trabalho também com o ELO Mulheres, provocando cada vez mais e estimulando a participação das mulheres. Janaína. Bom dia, gente. Margot, também sou baixinha, está bom? Aliás, tem uma observação que eu tenho feito, e o espaço do parlamento, ele é um espaço onde nós, mulheres, ocupamos pouco. Na nossa legislatura aqui, 19ª legislatura, nós estamos, temos 10 mulheres, e nunca a Assembleia teve um quantitativo maior do que 10 mulheres compondo a legislatura. Mas tem uma coisa curiosa, e nós, entre as deputadas mulheres, estávamos até falando outro dia, que é um espaço realmente que foi construído, mas que não foi pensado para nós, mulheres, porque eu tenho 1,51m de altura. Mas, na hora que eu vou fazer o meu pronunciamento no plenário, eu quase tenho que pedir um banquinho, porque o plenário foi construído, já projetado para estaturas maiores que compõem os corpos masculinos. Então, a gente tem, em todos os nossos espaços, eu queria só aproveitar aqui para registrar isso, que é realmente essa mudança da perspectiva e que vai ser necessária também a mudança de algumas adaptações. Então, não se preocupe com a estatura, não, eu estou passando o mesmo sofrimento aqui na tribuna, mas, certamente, nós vamos adequar isso aí nos próximos tempos. Com certeza. Bom, gente, a minha fala vai ser rápida. Eu quero, na verdade, chamar o Estado, chamar o Legislativo e chamar todos nós, mineiros, brasileiros, a responsabilidade, mostrar o tamanho da nossa responsabilidade em mostrar, de alguma forma, para as mulheres que existe saída, que tem uma saída. Eu fiquei, assim, muito impressionada e impactada o dia em que eu participei da visita técnica na delegacia, a doutora Ana Paula estava presente, onde eu vi senhoras, senhoras, idade da minha mãe, acima de 70 anos, que chegaram lá machucadas, espancadas, pedindo socorro, gritando, assim, por dentro mesmo. Você não via ninguém gritando, fazendo escândalo, mais aquele sofrimento interno, por um desespero, pedindo um socorro. E a gente vê o nível de feminicídio altíssimo, e a gente vê isso também não só com essas mulheres, mas em todas as idades. Então, eu penso que o SEBRAE, o Estado, precisa mostrar para essas mulheres as suas aptidões, ajudar a mostrar as suas aptidões, as suas habilidades, para elas buscarem forma de trabalhar, buscar essa autonomia financeira, que é o que a gente está debatendo aqui hoje, buscar essa empregabilidade da mulher, para ser uma forma, uma ferramenta para ajudá-las a sair dessa situação. Então, a minha fala é no sentido de reflexão, para mostrar que essa é uma responsabilidade não só do Executivo, não só do Legislativo, mas é uma responsabilidade de todos nós, enquanto cidadãos. É isso. Obrigada. Obrigada, Ginaína. Agora, vamos ouvir a Vilma, de Oliveira, e, na sequência, a Lívia Aparecida, que é do município de Ibirité. Vilma. Deputada, eu não ia falar, não, mas eu senti falta da educação aqui nesse meio. Na verdade, eu sou ex-diretora de educação especial da Secretaria de Educação. Eu vi aqui hoje, não uma reunião, mas uma aula. É isso que está nos faltando. Pé no chão. Coisas concretas. Quando era diretora de educação especial, eu consegui, pela Secretaria de Educação, uma série de coisas que hoje foram rompidas. O trabalho estava junto com a minha escola. Primeiro, eu fui diretora da maior escola especial de Minas Gerais, que incomodou tanto ao governo que fechou. Quando eu saí, não tinha a minha garra lá. Aí fecharam a escola, porque ela incomodava. E nós tínhamos na escola uma equipe de 129 funcionários da melhor qualidade, porque estava atenta a toda a realidade do Estado. Tanto que fui a diretora geral por causa da escola. Na verdade, nós criamos no Estado esse colegiado de escolas que existe aí. Eu fui uma das fundadoras. Comecei na minha escola e fui repassando, porque não é possível uma escola trabalhar com o diretor à frente e o alunado e o professorado alheio a tudo. Então, a primeira coisa que nós fizemos na escola e depois na Secretaria de Educação foi ligar a escola com todos os segmentos. Saúde, trabalho, assistência social, segurança. Vocês sabem que a minha escola era ali ao lado do quartel. Os policiais iam toda manhã com o caminhão passear com os meus alunos. chegavam lá na porta da escola, cada dia uma escola ia dar uma volta. Eles perderam o medo da polícia. Por que ter medo? Então, é importante que a gente trabalhe junto. Quando eu escutava o nosso colega da Secretaria de Trabalho, eu fiquei pensando, por que naquele tempo nós conseguimos fazer na escola oficinas pedagógicas em sintonia com a Secretaria de Trabalho? e quem mais trabalhava sabe em quem? As mulheres, as meninas, que depois encontraram serviço na sociedade, nome na sociedade. Outra coisa que a gente fez nesse estado foi a pastoral da família. criamos e continuamos até hoje lutando pela pastoral da família. Resgate de famílias coerentes, de famílias verdadeiras. não isso que se chama de família. Família, não importa que modelo, mas que estivéssemos juntos. Outra coisa, a formação. Gente, é impossível nós pensarmos, a nossa colega ali falou muito bem, pensarmos no futuro se não olharmos a nossa educação. Ela vai mal? Vai. e estamos trabalhando para que, de fato, principalmente a educação especial, quanto alunado nosso está aí hoje, em linhas de frente. Posso contar, Ana Paula, aquela história de Sete Lagoas. Eu fui pela igreja participar de um evento em Sete Lagoas. Estou lá na mesa, convidada, de repente, um rapaz me cutuca pelas costas. Não sei quem é. Quem será? Dona Vilma, a senhora não está lembrando de mim? Olhei espantada, não é? Sou fulano de tal? Dei muito trabalho para a senhora, não? O que você está fazendo aqui? Eu sou um advogado aqui na cidade. Ele era portador de conduta grave. Trabalhávamos com aquele menino todo dia. Ele chegava às sete horas da manhã e ficava sentadinho lá na minha porta esperando eu chegar. Por quê? Acreditou. A família acreditou. A mãe era a minha maior colaboradora dentro da escola. E a gente fazia um trabalho muito forte com as mães para ajudá-las a ser gente e gente corajosa. o que eu penso Ana Paula. Desculpe chamá-la assim, eu não sei te chamar diferente. Eu conheço a Ana Paula desde menininha, não é, gente? É difícil. A nossa colega, que é dela, que falou aqui, que disse que era pequena. Aquela senhora me ajudou muito lá na Regional Leste, Leste de Belo Horizonte. hoje eu olho para trás, olhei e falei eu te conheço lá da Vila São Rafael, onde a gente implantou uma creche e a creche foi modelo para a vila. A vila era um caos, virou um paraíso. Ana Paula conhece. O nosso deputado da época, Paulo Lamar, que andava comigo para tudo quanto é lado. Gente, o que nos falta é coragem de ir à luta. Jeito tem. nós temos que colocar no nosso rosto que não somos mulher nem homem, somos pessoas humanas. E pessoa humana é para dar qualidade à sociedade. É para dar vida onde estivermos plantados. É para isso que Deus nos colocou aqui. Para onde estivermos plantados, plantar vida e vida nova, vida abundante, vida de graça, vida de amor. O que está faltando, gente, não é mulher nem homem, não, é amor. Só isso que está faltando. Vamos colocar esse amor no nosso coração? Vamos parar com essa competição? Vamos ser gente de verdade? Amantes da vida? Amantes de tudo? Amem o homem, homem, amem a mulher? Vamos viver. Eu sou psicopedagoga, sou teóloga, sou sexóloga e luto por essa qualidade do amor. Obrigada, Vilma. Vou convidar aqui agora a Lívia Aparecida de Oliveira. A Lívia é gari, lá na Prefeitura Municipal de Ibirité. E, na pessoa da Lívia, eu quero saudar todas as companheiras de Ibirité que estão aqui hoje participando conosco. Obrigada pela presença. Muito nos enriquecem aqui. e a palavra é com você, Lívia. Boa tarde, gente. Meu nome é Lívia, eu trabalho com a equipe de varreção, lá do município de Ibirité, e quero agradecer ao convite da senhora. A primeira deputada está olhando para a questão do lado dos garis, nós da varreção, nós mulheres da varreção. e nunca, nem no nosso município, nem no Vejo, nem nos outros que a gente tem contato com outras garis, essa valorização, ninguém preocupa, ninguém olha. Ah, mulher, 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 mas por que ninguém olha a gari, aquela que está ali com a vassoura? Porque o olhar dela é só para a formiguinha. Por que isso, só com a gente? A gente sofre tanto na rua, vocês não têm ideia do quanto, a gente não sofre violência física, a gente sofre violência verbal, tem o preconceito que é uma coisa assim, terrível, terrível, a gente está andando na rua, um joga papel, estou jogando para você, senão não vai ter serviço para você. Então, a gente escuta muita piadinha, ah lá, eu pego qualquer coisa, de menos varrer rua, como se varrer rua fosse a pior coisa do mundo. Não é. Lá na varreção, a gente tem, a maioria são mulheres, são as mulheres que criam seus filhos sozinhas, a gente fala, não, a gente é pai e mãe, nós somos pais, nós somos mães, a gente cuida da família, tem gente que trabalha em dois empregos, tem muitos que estão estudando agora, e nós lá, a gente nunca teve um olhar, ninguém nunca olha para as garis. Eu fico muito agradecida, agradeço muito a senhora por estar olhando, a Janaína sempre liga, conversa, pergunta, eu sempre quero colocar, as meninas falam, gente, a gente tem que unir. Ah, Lívia, não, mas eu não, vamos juntar todo mundo, a gente se une, a gente conversa bastante, e eu fiquei muito feliz em estar aqui, poder trazer as meninas, falar, vamos lá, para a gente conhecer, nossa, mas aqui é tão bonito, para a gente sair de lá, para vir aqui conhecer, não, lugar grande, bonito, bacana, porque a gente não tem essa oportunidade, e é a primeira vez que uma pessoa se interessa por nós, eu fico muito feliz em nome das meninas, quero agradecer a senhora Janaína, e assim, que a gente sofre, quem trabalha na rua, a gente sofre bastante, e é isso, a gente está aí, eu queria pedir a todos vocês, foi muito bom ouvir vocês, a gente assim, a maioria não tem estudo, a gente não sabe conversar bonito, que nem vocês, morro de vergonha de falar, mas a gente tem que falar, a gente tem que mostrar, nós somos as garis, nós merecemos respeito, nós precisamos disso, adorei lá, ela falando, a Margot, sou favelada, a gente é isso, a gente é favelada, a gente gosta disso, a gente é povão, e só que a gente quer se mostrar mais, a gente quer ser mais valorizado, mas para isso a gente tem que aparecer mais, e muito obrigado pela oportunidade, eu fico muito feliz, as meninas ficaram muito felizes também, que a gente está vindo, e a gente quer fazer parte desse trabalho, o duelo de mulheres, e lá em Beriterra, a senhora sempre vai ser muito bem-vinda, e é isso, foi muito bom ouvir vocês falando, queria também falar uma coisa que eu gostei muito do que ele falou ali, do Marcel, ele falando da questão da oportunidade de emprego e tudo, lá também a gente precisa muito da questão de jovens, os jovens, ter questão jovem, aprendiz, porque nós mães, nós somos pais e mães, e a maioria tem filhos adolescentes, então assim, a gente pede, olha para a gente com carinho essa questão de um jovem aprendiz para os nossos filhos, um incentivo para a gente, porque a gente é sozinha para cuidar, se os filhos estiverem ajudando, é ótimo, aí eu queria pedir como um carinho para vocês olharem mais para o nosso lado, nós garis de varreção, não só de Biritê, de todos os garis, não só da varreção, todos, de um todo, muito obrigada, viu, gente, obrigada, Lívia. Eu vou quebrar um protocolo aqui, gente, que eu esqueci de falar o mais importante, vocês estão vendo essa mulher sentada aí, não é? Ela está mudando essa assembleia, eu tenho vindo toda terça-feira aqui, a reuniões, ela e algumas outras, mas ela, de modo especial, está mudando esse modelo de assembleia. Obrigada, Vilma, obrigada, Lívia. Quero só destacar aqui que a Lívia representa um grupo que eu tive a oportunidade de conhecer no município de Biritê e que, de muitas mulheres, e é isso, acho que esse espaço que hoje eu ocupo, porque eu venho da mesma realidade, da maior parcela da população mineira, também brasileira, e identifico muito de vocês, também sou uma mulher vinda de periferia, que tive que construir a minha trajetória de muito trabalho, a Margot contou ali um pouquinho que agora, depois dos 30 que ela se formou, eu já quase, depois dos 30 também, foi que eu fui construir minha família, gerar meus filhos, inclusive estou aqui com o Manuel escutando vocês aqui na minha barriga, fruto de muito trabalho e de muita coragem de fazer os enfrentamentos e de fazer com que as pessoas olhassem para esse um metro e meio com muito respeito, mas de garantir que em todo o espaço que eu estiver, será o espaço de todas nós e de todos nós que temos pouca representatividade. Não sei se todos sabem, mas essa 19ª legislatura que nós estamos agora na Assembleia Legislativa, é a primeira legislatura do Estado de Minas Gerais que nós elegemos mulheres negras. Olha, uma história toda de um Estado e só agora as mulheres negras têm assento nesse espaço aqui. Então, a gente está mudando a cara da Assembleia, mas é porque nós estamos trazendo a representação do povo mineiro para dentro dessa casa de verdade. Então, obrigada aí à presença de todos. Nós vamos ter mais duas intervenções e logo após nós vamos abrir para as considerações finais e nós vamos fazer o inverso. Vamos começar com o Estado, terminando com a preciosa participação da professora para a gente poder finalizar. Então, quero convidar aqui a Kelly Regina Coelho da Cruz, advogada, militante, atuante também nas causas populares, assessora na Prefeitura de Belo Horizonte. Kelly, com você. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer à Ana Paula o convite, nessa audiência, um tema muito importante a ser abordado. e a todos presentes e fazer duas perguntinhas à doutora delegada, Ana Paula também. O que a senhora, se a senhora consegue me responder, se existe uma estatística das mulheres que passam por violência doméstica, que possuem autonomia financeira, abordando o tema da audiência. E também, a segunda, pegando o link aí, é o que a senhora disse na fala da senhora, da rede de proteção. se essa rede de proteção, ela propicia essa empregabilidade às mulheres vítimas de violência. Só isso. Obrigada. Obrigada, Kelly. Agora vamos ouvir a Eliette Bernadette da Silva, liderança da Regional Leste, aqui de Belo Horizonte, trabalha no segmento religioso. Obrigada pela presença, Eliette. Boa tarde a todos. Desculpe pela voz, mas, pegando um gancho pela professora, na hora que ela citou a questão da família, e a minha pergunta vai para você, Gê Moraes, é a questão da mulher. Quando você fala da mulher empreendedora, sinto uma grande dificuldade das mulheres para que ela assuma esse papel. quando você citou o seu caso de empreendedora, eu sinto essa dificuldade, porque é muito difícil a mulher que é mãe, mãe de família, de periferia, ela assuma esse papel de empreendedora. É muito difícil para ela chegar até isso. O que impede? Essa é a minha pergunta para você, com a experiência que você já tem de ser empreendedora. Obrigada, Eliette. E eu vou convidar aqui, novamente, a Sula, da Rede de Apoio ao Circo, que ela queria fazer uma intervenção importante. É muito importante, Sula, a Adriane já me falou que é ao pé do ouvido, mas eu queria que você aproveitasse, inclusive, esse canal institucional nosso, da Assembleia Legislativa. Toda a audiência, ela é filmada, ela é taqui... Como é que fala? Está aqui grafada. Está aqui grafada, todos os registros. E a gente, posteriormente, nós vamos usar os registros da reunião para acionar os órgãos responsáveis, prefeituras, Estado. Então, é muito importante que você faça o seu registro aqui para que a gente dê o encaminhamento adequado. Sim, muito obrigada por mais essa oportunidade. Principalmente, o circo, as famílias circenses pedem aos prefeitos de todas as localidades que deixem o circo entrar. porque quem tira o direito ao trabalho das famílias circenses, dos artistas circenses, são as prefeituras, que dificultam também o trabalho dos artistas de rua, que não apoiam também os próprios grupos artísticos e culturais das cidades. Então, os prefeitos, as prefeituras, as secretarias de cultura e educação e turismo, principalmente, elas podem não só garantir o direito ao trabalho dos artistas e famílias circenses, como garantir o direito dos cidadãos locais de acesso à arte e à cultura e à educação que está na nossa Constituição, que precisamos cumprir. Então, era só mais isso. Muito obrigada. E contamos com as prefeituras de Belo Horizonte. Já tem leis de circo em algumas cidades, mas Minas Gerais criou um projeto modelo de incentivo a que os municípios queiram o circo na sua cidade. As cidades que receberem o circo, instituírem uma lei que dá garantia dos direitos fundamentais do circense, saúde, educação, assistência social e um terreno para o circo trabalhar e um licenciamento adequado ao circo, essas cidades podem participar do ICMS cultural, ter uma verba que vai direto do governo do Estado para as cidades, uma pontuação feita pelo IEFA, através da Diretoria de Patrimônio Histórico, e as cidades ainda têm um recurso financeiro para incentivar o desenvolvimento da cultura na sua cidade. Muito obrigada, Ana Paula, parabéns, é um orgulho a gente poder ser representado por uma pessoa como você. Obrigada, Sula. Bom, gente, agora nós vamos voltar aqui para as intervenções, eu vou pedir para cada um o seu mais sucinto possível, mas contemplando todas as perguntas, todas as pessoas que participaram. A gente não pode deixar de aproveitar esse momento de reflexão, nós estamos falando aqui do espaço da empregabilidade da mulher, da oportunidade do empreendedorismo, nós estamos com uma discussão nacional extremamente importante e que atinge a todos e a todas, não tem segmento específico que não vai sofrer ou sentir algum peso da mudança da legislação, que é a proposta da reforma da Previdência. Inclusive, vocês receberam aí, eu vi que a equipe da deputada Marília Campos distribuiu para vocês um material informativo sobre a reforma da Previdência e nós temos uma reflexão muito profunda a fazer e também uma força-tarefa a fazer junto com os deputados federais que é a parte da reforma da Previdência que atinge prioritariamente nós, mulheres. Por todas as histórias que foram contadas aqui, por todo o compartilhamento, nós já percebemos que a história, a trajetória de trabalho da mulher, ela é uma trajetória muitas vezes inconstante. Ela começa com uma atividade formal, ela faz a sua contribuição, depois, por diversas questões, ela interrompe esse trabalho e aí, vou falar muito do meu olhar aqui que acompanho algumas mulheres gestantes, nós temos direito à licença-maternidade, quatro meses, seis meses em algumas iniciativas privadas e estaduais, mas acontece que muitas vezes a mulher não dá conta de voltar imediatamente para o seu posto de trabalho porque ela quer fazer o trabalho ali da formação dos seus filhos, ela aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe, que é ela que tem que dedicar o tempo, que é ela que tem que dominar, e muitas vezes ela sai do emprego formal e vai para o emprego informal, porque a mulher não deixa de trabalhar. ela começa a ser revendedora, a ser representante, a ser sacoleira, ela vai arrumando algumas atividades que vão gerar para ela o recurso e muitas vezes ela para de fazer a contribuição. Então, essa mudança na reforma, ela tem um ponto de atenção importante que eu queria compartilhar com vocês, que é o impacto sobre nós, mulheres, e que nós não podemos deixar de debater e, conscientes desse impacto, fortalecer a nossa demanda junto aos nossos representantes federais, porque são eles que vão votar essa reforma. Inclusive, no dia 3 de junho, eu já queria aproveitar aqui para fazer um convite para todos vocês, nós vamos fazer uma roda de conversa, um bate-papo sobre a reforma da Previdência, sobre os vários aspectos da reforma da Previdência. O nosso mandato está organizando, é uma iniciativa do mandato da deputada Ana Paula Siqueira e equipe, vamos fazer às 18h30 na Escola do Legislativo. Eu queria já antecipar o convite para vocês, gostaria muito que vocês pudessem participar, porque é muito necessário mais do que eu fazer um posicionamento sou a favor, sou contra, sou a favor a alguns aspectos, sou contra a tantos outros, eu acho que o mais importante é todos nós e todas nós sabermos do que de verdade se trata a reforma da Previdência. Então, eu queria aproveitar aqui para fazer esse convite e vou agora passar a palavra para a Andréia, depois para o Marcel, depois para a Genilda, e Laurana, depois a doutora Ana Paula e vamos encerrar com a professora. Maria Antonieta, ok? Ok. Deputada, mais uma vez, então, agradecendo e dando alguns posicionamentos do governo com relação à pauta da mulher. Nesse processo de reestruturação que nós estamos vivendo, nós estamos mantendo o que a gente já havia planejado com relação às mulheres dentro do Estado, dentro da sua diversidade, tudo é aquilo que a gente entende que vai facilitar a vida das mulheres nesse Estado, nessa diversidade, nesses 853 municípios, como a proposta de trabalho regionalizado e interiorizado, para que a mulher que esteja tanto no campo que ela esteja na zona rural, ela possa receber todas as informações que são de direito. Então, todas as ações e atividades que o Estado tem organizado e tem feito, cumprido, inclusive, as legislações que já são vigentes, é que nós faremos esse trabalho mais regionalizado visando atender à diversidade desse nosso público mulheres, dizendo um pouco para a Cristina com relação ao Conselho Estadual da Mulher. O Conselho, ele está com o mandato vencido, venceu agora neste ano, e nós já estamos no processo de construção da comissão que vai reorganizar o novo processo eleitoral para recompor o Conselho Estadual da Mulher. Então, a gente já está nesse processo, então, logo que já esteja organizada a questão do edital, a gente já vai disponibilizar para a mídia, para os parceiros também. Com relação à Mulher do Circo, é muito importante, deputada, a gente entender melhor, nós, enquanto Estado, entender melhor qual é essa demanda dessas mulheres de deficiência. Eu, particularmente, nessa gestão que estou, eu preciso me interar mais, e eu gostaria de fazer um convite para a Sula, para a gente conversar um pouco mais, para a gente entender esse processo e ver de que forma o Estado pode apoiar essas mulheres e de que forma também o Legislativo, aqui nessa casa, pode também nos ajudar a fomentar essa legislação para fora só da grande Belo Horizonte. A gente pode pensar nisso de uma forma mais estadualizada. A mesma coisa com relação a das dores, a professora das dores, falando da questão de projetos, isso é muito importante, a gente ter o conhecimento dos projetos exitosos que acontecem, porque reunir essas experiências faz com que a gente consiga apoiar as mulheres em outros locais. As mulheres que estão na zona rural, hoje em dia, a gente está trabalhando muito, a gente fala muito da questão da mulher da zona urbana, mas a gente tem que pensar que nós temos mulheres no campo, nós temos mulheres ribeirinhas, nós temos mulheres quilombolas, que estão sem a informação, e com o seu direito violado. Mulheres indígenas. Indígenas. As indígenas, todas as mulheres que a gente tem, nós precisamos ver elas representadas em algum momento do nosso trabalho, considerando que o nosso plano de política para mulheres, ele tem essa diversidade de mulheres e algumas ações que a gente precisa colocar em prática. política. Então, é importante dizer e fazer esse convite também para a professora, dizendo do nosso prazer em trabalhar nesse processo. Só aproveitando, Andréia, você vai tomar um golinho de água, aproveitar que nós estamos sendo honradas aqui com a visita da vereadora professora Suzy do município de Nanuki, aproveitar e convidar a vereadora para sentar aqui comigo. Pode entrar, vereadora? Seja muito bem-vinda. mais uma mulher ocupando o parlamento, menino. Sentem um pouquinho conosco. Sim. Com relação às mulheres adolescentes, nós, neste governo, temos agora, já tínhamos, uma coordenadoria especial para atender a juventude. E essas demandas, eu também vou encaminhar para os nossos coordenadores internamente, para a gente ver qual é essa demanda e de que forma a gente vai poder trazer essa juventude negra, periférica, que está à margem de algumas políticas públicas, que tem que ter um olhar especial no governo, e a gente vai tratar disso também de forma interna e buscar essa informação. Com relação à Janaína, esse chamamento do Estado para poder mostrar quais são as saídas e as parcerias que a gente possui, que são importantes para poder trabalhar a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, para tratar a questão da autonomia econômica, da questão da mulher no parlamento, inclusive. Então, a gente precisa pautar isso também melhor e olhar, trazer quais são essas saídas. Quem sabe, talvez a gente construa aí um seminário, uma conversa mais próxima para a gente tratar de toda essa questão dessas experiências, até da questão da legislação e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos isso. Dizer também, mais uma vez, agradecer e dizer que nós estamos, o Estado, por meio da, agora, coordenadoria especial, coordenadoria de política para mulheres, deixar aqui a nossa porta aberta para a gente tratar de todos os assuntos e a gente tem o maior prazer de recebê-las para essa conversa. Muito obrigada. E eu vou pedir licença, eu vou precisar sair, porque eu tenho uma outra agenda às 13 horas. Gostaria de agradecer muito o convite, deputada, mas eu vou precisar sair. Está bom? Joia, Andréia, muito obrigada. E leve aí o nosso cumprimento à secretária, Elisabeth Jucato. Obrigada. Eu vou aproveitar e vou oficializar aqui o seu convite à Sula, vou fazer em forma de requerimento, porque nós estamos tratando de um agrupamento grande no Estado de Minas Gerais para que ela possa, enquanto representante, se reunir com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Igualmente. Marcel. Reforçando um pouco da fala da Andréia, eu vejo que o Estado precisa, sim, ser muito motivado em relação às políticas públicas direcionadas às mulheres. Do ponto de vista de emprego, hoje, de maneira mais geral, existem alternativas de acesso ao mercado, de trabalho, seja informal ou não, mas que elas não, igual eu falei anteriormente, mas que elas não têm um foco. E aí é preciso, sim, dar esse foco e o Estado precisa ser instigado a isso. Qualquer pessoa queira se inscrever no Cine para uma vaga de emprego, ela pode fazer isso por três vias. Online, no Portal Emprega Brasil, o aplicativo Cine Fácil ou procurar uma unidade do Cine em busca de alguma vaga. Essas são as alternativas para o mercado formal que o Estado oferece atualmente. Do outro ponto de vista, e eu acredito que a gente está falando aqui de um público que sofre, sim, com violação de alguns direitos e é vulnerável de alguma forma, a qualificação profissional eu acho que é a grande saída. As pessoas precisam se qualificar. E aí, desde quem está empreendendo e para quem quer ter acesso ao mercado formal e trabalhar com carteira assinada. Eu falei da Ultramig aqui agora, que tinha cursos específicos para a mulher. A Ultramig fica na Avenida Afonso Pena, número 3000, não lembro o número direito, mas ela tem um site próprio que é o www.ultramig.mg.gov.br. Lá é possível ter informação de todos os cursos que ela oferece, de todos os cursos de informação que precisa em relação a isso, requisitos e tudo mais. E aí, existem na Ultramig cursos gratuitos e cursos pagos. Os do Pronatec, que são esses cursos que eu citei, que é específico para a mulher, eles são gratuitos. Não sei de cabeça quais estão lá, quais estão com vagas abertas e tudo mais, mas é só consultar o site que é possível ter essa informação. De novo, eu agradeço aqui a oportunidade de poder estar aqui contribuindo de alguma forma. Eu, como superintendente na C10, que cuida de políticas públicas de emprego, também estou de portas abertas, gostaria de ouvir muito mais para criar alternativas, pensar soluções e tudo que e tudo que tiver ao nosso alcance a gente vai tentar fazer. Na minha superintendência tem uma diretoria, que é a Diretoria de Articulação e Inclusão, e ela trabalha com inclusão de públicos específicos em um trabalho. A Ingrid não está ali mais, quem é a coordenadora, ela estava sentada ali, que é a coordenadora dessa área na diretoria, ela chegou agora, ela foi aí, tomou pós-semano, ela está para tratar justamente sobre isso. Então, a gente vai dar um foco, sim, para públicos específicos. Mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas, todas as pessoas precisam ter o acesso ao mercado de trabalho facilitado. Então, existe sim uma atenção para isso, está em fase inicial de planejamento, mas espero que, num próximo momento, eu tenha, eu consiga chegar aqui com resultados, falar que algo de bom foi feito, que pessoas realmente foram atendidas, e que a vida de pessoas foram mudadas de alguma forma por causa da política pública. Agradeço novamente, em nome da secretária, estou à disposição sempre que precisarem de mim e da CEDES. Muito obrigado. Obrigada, Marcel. Nossos cumprimentos à secretária. Vou passar agora para a Gê Moraes, com as considerações, finais. antes de falar exatamente da pergunta que me foi dirigida, eu só gostaria de falar com a nossa amiga Alívia, que eu até fiz questão de anotar o nome, que, recentemente, eu fui para a região ali de Curitiba, Santa Catarina, estava desenvolvendo um trabalho juntamente com meu irmão, e eu assisti a um gari que tem mais ou menos, salvo engano, acima de 50 anos, ele deve ter quase 60 anos, e ele tinha um sonho, que era fazer engenharia civil. E eu achei tão lindo esse gari, de onde ele trabalha até onde ele estuda, ele gasta quilômetros para ir de bicicleta, e ele fazendo engenharia civil. Aí ele falando que o que ele ia fazer com aquela formação, ele não sabia, mas que ele estava realizando um sonho. Então, independente do cargo que nós ocupamos, independente do que fazemos, nós temos os nossos sonhos. E eu insisto em dizer que nós somos pessoas. E, na nossa individualidade, nós fazemos aquilo que nos preenche, que nos motiva, e aquilo que nos dá brilho nos olhos. Então, não é o cargo que nós ocupamos, e sim quem nós somos enquanto pessoas. e que tudo é necessário, inclusive os garis. E, agora, respondendo à pergunta que me foi dirigida, o que nos impede de empreender? Como eu disse, eu sou a terceira de uma família de seis. Somos seis irmãos. E desses seis, são quatro homens e duas moças, eu e uma irmã. E, como eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar com, acho que muito nova, mas talvez alguém tenha começado antes de mim. Mas eu comecei com 14. Pois é, eu comecei com 14. E, daí, com carteira assinada, tinha um emprego, fiz estágio, onde eu estagiei de contabilidade, foi o meu primeiro emprego. Daí, segui minha carreira de contabilidade. Sou contadora de formação e pós-graduada nessa área também. E eu comecei a empreender como pessoa jurídica em 2018. E, quando eu anunciei que eu iria me tornar pessoa jurídica, a primeira pergunta que eu ouvi, você vai viver de quê? Por quê? Empreender num mercado brasileiro, num país onde nós temos altas cargas tributárias, temos cargas tributárias elevadíssimas, a gente estava falando isso de manhã, eu e a Janaína, que, dependendo de onde você compra, você tem diferença de alíquota, além do ICMS, você tem IPI, tem N tributos que você paga. E, se você for colocar na ponta do lápis, você pensa assim, para que eu vou empreender? É melhor ser funcionária, é melhor ter minha carteira assinada, é melhor fazer um concurso público. Mas, como eu disse, nós precisamos de tudo, porque, senão, não vai ter espaço. E o empreendedorismo, ele vem, para mim, ele veio como um resgate da minha autoestima. E, quando me perguntaram se você vai viver de quê, eu falei, não sei, eu só sei que eu quero empreender, e vai ser nessa área. E, daí, eu empreendi até 2016 no segmento contábil, focada no RH. Mas, quando eu começava a pensar no que me impede, eu via que impedimentos já haviam demais e que o maior deles era o medo, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de falir. Eu tinha tanto medo de falir que eu, literalmente, fali, porque aquilo que a gente foca, a gente expande. Então, eu comecei a focar naquilo que me motivava, que era o meu desejo ardente de fazer a diferença. E, daí, o meu negócio começou a ter uma dimensão maior. Por quê? Porque, ao invés de eu focar no negativo, que é o que me impede, que são Ns, que, se eu for parar para pensar, eu nem saio de casa, eu não pego ônibus, porque eu quis vir de ônibus, eu não pego ônibus 1h15 da manhã para estar aqui seis horas, a gente procurar uma padaria para tomar um café e estar aqui discursando com vocês, compartilhando com vocês e a gente debatendo alternativas viáveis para trabalhar a autonomia feminina. Então, é isso que me move, é saber que cada mulher que está aqui tem uma história e que vai voltar para casa com uma mentalidade diferente da que veio. Então, eu sugiro que, ao invés de a gente focar no que nos impede, que nós temos uma lista enorme, a gente parar para pensar no que nos move, que vai fazer muita diferença. E eu espero ter respondido a pergunta. Obrigada, Gê. Muito obrigada mesmo pelas palavras, pela colaboração, bater palma para ela. E queria aproveitar aqui para te pedir para levar o nosso abraço para a mulherada de Timóteo, para as mulheres guerreiras que demonstraram uma sinergia muito grande para trabalhar conjuntamente. E, mais uma vez, deputada, eu queria agradecer a oportunidade em nome do Conselho da Mulher Empreendedora, em nome do Conselho Municipal, e aqui represento os grupos a quais a senhora falou, represento também as meninas da Casa Rosa, que eu nem tive a oportunidade de falar, que é uma casa que a gente vai ter a oportunidade de conversar melhor, que é a casa de acolhimento às mulheres que são vítimas de violência, às mulheres vulneráveis, e é todo um trabalho que vem sendo desenvolvido. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado e me coloco aqui à disposição. Sempre que precisarem, se tivermos disponíveis, a gente vai estar presente. Obrigada. Agora vamos à Laurana Viana para as considerações finais. Laurana, obrigada, mais uma vez, pela presença e pelos dados que me arrepiaram aqui. Eu enviei a pesquisa para a Janaína para te passar. Eu trabalhei muito aqui com dados, porque contra fatos não há argumentos. Mas faço a palavra da Gê, não é, Gê? As minhas. Acho que dados não representam, de fato, quem cada uma de nós somos. É muito triste, muito emocionante falar de feminicídio quando a gente não se coloca no lugar de uma mulher que está sofrendo violência e que está morrendo. E, às vezes, é o nosso lado e a gente não percebe. O que eu quero colocar aqui, primeiro, agradecer pelo convite, como instituição, SEBRAE, mas também muito mais como pessoa, como indivíduo. Aprendi muito aqui hoje. Acho que estou levando muito mais aprendizado do que eu pude contribuir com qualquer coisa. mas a fala da dona Vilma, acho que já foi embora, mas que estava aqui, quanto à educação, concordo plenamente com ela e o SEBRAE pensa muito nisso. Tanto é que a gente, hoje, atua com um programa que se chama Educação Empreendedora, que é nas escolas. Então, a gente não quer mais falar com nós, mulheres, 30, 40, 50 anos. A gente tem que continuar falando com essa faixa, mas a gente tem que falar principalmente com as nossas crianças e com os nossos jovens. A dona Maria das Dores concorda comigo lá, porque a gente tem que atuar na base mesmo. E se a gente não estimula o empreendedorismo e essa autonomia financeira que a gente tanto busca, seja na mulher ou no homem, se a gente não começa a trabalhar isso na infância, depois que a gente cresce, é penoso, não é, Gê? A gente empreender depois que a gente já está com tudo de ruim, de bom formato. Então, a gente tem que incutir isso na cabeça da criança, do jovem, a gente já pensa nisso com esse programa. Hoje, em Minas, é um número bem significativo de escolas que já tem esse programa implantado. A nossa intenção é expandir ainda mais. Esse programa ensina o jovem a ter o seu negócio e não ficar esperando o emprego cair nas suas mãos, porque nem sempre ele cai. E nem sempre, quando você busca, ele acontece. E quando o Marcel fala que muitas mulheres, o número de mulheres que buscam emprego é muito grande, mas nem todas elas conseguem um cargo, infelizmente, eu tenho uma má notícia para todo mundo. Isso está muito ligado ao preconceito. A mulher que pode ser uma mãe, na cabeça do empresário, ela não vale tanto quanto o homem. é triste falar isso, é muito triste. Mas, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive e eu acho que as senhoras e moças, as mulheres que estão aqui hoje, já devem ter passado por algum tipo de situação como essa. Então, eu acho que aproveito a oportunidade para falar que não só as nossas políticas públicas, mas nós, como mulheres, temos que trazer mais à tona os reais motivos que acontecem em uma entrevista de emprego ou na abertura de um negócio que não interessa, mas que velam um tipo de violência econômica como a que eu trouxe, que eu acredito que quase ninguém tinha conhecimento mesmo. Eu acho um absurdo você pagar mais por um empréstimo do que um homem. Por quê? Porque a mulher, reconhecidamente, na sociedade, existe um preconceito de que a mulher não paga a conta, ela só faz conta e não paga, quem paga é o marido, infelizmente. Mas quem paga, quem mantém a casa, nós sabemos que, muitas vezes, é a mulher, na grande maioria das vezes. Então, isso se reverbera, o mito se reverbera e acontece essa violência econômica que ninguém fala, e isso me preocupa, porque, quando ninguém traz isso à tona, isso vai continuar acontecendo, não desmerecendo, mas o racismo hoje, de tanto que nós batemos na tecla, de tanto que nós falamos, virou lei, e hoje o racismo é crime. Mas quem está batendo na tecla, quem está lutando para que uma violência econômica que acontece com a mulher também vire lei, também seja punida. Se nós não abrimos os olhos para isso, isso não vai melhorar. E deixar aqui uma reflexão também, que nós devemos ocupar mais os nossos espaços. A Lívia, acho que também já foi embora, que é a moça de Igarapé e Ibirité, ela me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela fala com as mulheres para virem, as mulheres para participarem, e as mulheres têm medo, têm receio. Por exemplo, a deputada falou várias vezes que essa audiência está sendo transmitida na televisão, que é um canal aberto, que todo mundo tem acesso, mas que ninguém procura, que ninguém quer saber o que está acontecendo, e não é só saber o que está acontecendo. Ninguém leva isso para a sua discussão dentro da sua família, para a discussão dentro do seu trabalho, para a discussão dentro da sua escola, dos espaços em que você ocupa normalmente. E a melhor divulgação que nós temos, quem é dono de negócio sabe disso, é o boca a boca. E, da mesma forma que nós só conseguimos lutar e vencer se nós conseguimos que cada vez mais gente lute pelos mesmos motivos. E nós estamos sendo imprudentes quando nós não fazemos isso. Nós ficamos sabendo de algumas coisas e nós temos medo de compartilhar, nós temos medo de discutir. Nós nos calamos, ela está falando ali, nós, politicamente, nós nos calamos muitas vezes por não querer uma briga dentro da família, quando, na verdade, é uma questão de postura. Você pode discutir, você pode ter pontos de vistas diferentes, mas é a discussão, me corrija, professora, depois se eu estiver errada, mas, na escola, nós aprendemos que é a discussão que leva ao conhecimento. Ninguém tem resposta quando vai fazer uma pesquisa. Um pesquisador, ele propõe uma pesquisa sem saber que resultado ele vai ter. Mas ele chega no resultado, por quê? Porque ele discutiu, porque ele correu atrás, porque ele foi ter conhecimentos que ele não tinha antes. E é por meio das discussões que nós chegamos a algum veredito. Então, por favor, que as políticas públicas pensem mais em ser conectivas, palavra da G ali, conectivas, pensar também no todo e não só em partes da população. Por mais que a gente tenha que pensar, sim, nas minorias, e nós, mulheres, somos minorias, mas nós também temos que discutir políticas que nos façam ser inseridas num meio muito mais amplo e muito mais velado do que a gente pode imaginar. está bom? Muito obrigada. Obrigada, Laurana. Agora nós vamos passar à doutora delegada Ana Paula para as considerações finais. E eu não posso deixar, doutora Ana Paula, de registrar aqui toda a nossa solidariedade e também, assim, tristeza, com o acontecido recentemente agora no município de Paracatu, dessa morte por feminicídio, da esposa daquele senhor que entrou na igreja num tempo religioso e lesou lá mais três vidas. Então, a gente assiste com muito espanto esse aumento dessa violência, como muitas já colocaram e como a gente sabe, o feminicídio, ele é o último ato de um grande ato de violência e a gente precisa estar muito atento, estar solidário. A Janaína trouxe aqui uma experiência que ela vivenciou ao visitar uma delegacia. Se a gente pudesse, a gente convidaria todas as mulheres a visitarem para entender, para perceber do que nós estamos falando. É muito difícil essa visitação, mas a gente pede para que todas as mulheres possam, assim, se solidarizarem umas com as outras, entenderem um pouco mais, derem um pouco mais, estudar um pouco mais, professora, seu papel é fundamental nesse papel de formação, de entendimento. Infelizmente, nós, mulheres, muitas vezes não compreendemos do que nós estamos falando. Então, eu vou passar para a doutora Ana Paula para fazer as considerações finais, agradecer muito a presença, a disponibilidade, a Polícia Civil presta um serviço muito importante aqui no Estado de Minas Gerais e pela história que a gente já vem construindo aí de trocas de informação desde o final do ano passado, quando eu tive a oportunidade de conhecê-la nos encontros ainda preparatórios aqui das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Eu estou muito feliz com a sua presença, muito agradecida mesmo e tenho certeza que você pode nos ajudar a mudar a realidade da vida de muitas mulheres. Inicialmente, eu gostaria de agradecer esse convite em nome da Polícia Civil. Me sinto muito honrada em poder contribuir de certa forma com o meu trabalho para uma sociedade mais justa, igualitária. Parabenizar todas as mulheres aqui presentes pela experiência que cada uma fazendo o seu papel na sua área de atuação com certeza irá construir um futuro melhor, inclusive para as próximas gerações. parabenizar também o trabalho desenvolvido pela deputada juntamente com as demais na Comissão Permanente na Defesa dos Direitos das Mulheres e da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher que também trabalha de forma árdua a fim de diminuir esses números e evitar, inclusive, os índices de feminicídio. Em relação a uma das perguntas ao longo aqui questionada, em relação ao feminicídio, o que a gente pode dizer? É imprescindível com que as mulheres rompam o ciclo da violência com que elas lidam logo no início, seja uma violência psicológica, uma violência moral, um crime de calúnia, injúria, difamação, romper logo com esse ciclo a fim de evitar uma agressão física propriamente dita ou chegando até o feminicídio. A Lei nº 11.340, que é a lei que trata acerca da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006 e, ao longo dessa caminhada, nós temos evoluções, mudanças jurisprudenciais, artigos que foram acrescidos a essa legislação justamente para dar maior eficácia e cumprimento à lei e evitar até esses feminicídios. A exemplo, o artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal, da autoridade policial, poder representar por uma prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas protetivas, seria um exemplo. O artigo 24A da Lei nº 11.340, que foi introduzido pela Lei nº 13.641, de 2018, ou seja, nos casos de descumprimento da medida protetiva por si só, esse agressor pode ser preso, inclusive em flagrante e sendo inafiançável, uma das alterações dessa lei. E outra que cabe a gente acrescer também, o próprio artigo 12C da Lei nº 13.827, de 2019, que é recente, que caso a autoridade policial nos municípios que não seja comarca e que tenha existência de risco atual ou iminente à vida e à integridade física da mulher e seus dependentes, possa afastar esse agressor imediatamente do seu lar. Então, são mudanças que existem ao longo do tempo a fim de dar maior eficácia ao próprio feminicídio em 2015, ter se tornado um crime hediondo, ou seja, as penas e suas consequências serão mais severas a esse agressor, são exemplos de mudanças que estão sendo realizadas ao longo do tempo a fim de evitar esses números. em relação a como essa vítima pode buscar o auxílio. Na capital, nós temos o plantão da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 24 horas, localizado na Avenida Barbacena 288, no Barro Preto, mas na eventualidade dessa vítima não conseguir ter acesso a uma delegacia especializada, é imprescindível ela buscar auxílio, ou juntar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ou discando para o 197, o 180 Central de Atendimento à Mulher, ou fazer uma denúncia anônima, o importante é romper com o silêncio e ter em mente que não estão sozinhas. Acerca do atendimento dessas delegacias especializadas de atendimento à mulher, os números subnotificados a partir do momento que essas mulheres confiam nessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher, tem acreditado no papel da justiça que esses casos não estão tendo impunidade, sim, estão sendo verificados e esse agressor tendo as penas cabíveis, tem buscado cada vez mais o auxílio das delegacias, da polícia civil, então, de forma conjunta, essa maior estruturação é imprescindível, a fim de amparar e acolher cada vez mais essas mulheres frente à demanda. Para finalizar, em relação a um outro questionamento acerca dos dados, que eu possa crescer em relação à pesquisa que a SEDES, a Secretaria de Segurança Pública, acabou divulgando acerca desses números, o maior índice, as mulheres seriam de cor parda, 45% e 15% as negras, as mulheres entre 25 e 34 anos, voltam a chamar a atenção, os relacionamentos abusivos, seria esse maior índice, então, também, não apenas para os nossos relacionamentos, quanto também em relação aos filhos, ter essa atenção no tipo de relacionamento desde a fase de um namoro, se pode vir a ser vítima ou não de uma violência contra a mulher. 40% das vítimas e dessas violências estariam entre os cônjuges, companheiros, 30% nos ex-cônjuges e 47% da violência física. Daí, a necessidade de romper com esse ciclo da violência o mais rápido possível, a mulher sendo sujeito de direitos e não sendo tida como uma propriedade desse agressor. É essa mensagem final que eu deixo. Romper com esse ciclo, a Polícia Civil se coloca à disposição com o nosso plantão 24 horas, a fim de amparar e acolher da melhor forma essas mulheres. E agradeço mais uma vez esse convite. Obrigada, doutora Ana Paula, delegada especializada de atendimento à mulher. Muito obrigada mesmo. Vou passar agora a palavra à professora Maria Antonieta Pereira. Maria Antonieta, suas considerações. Eu quero aqui, antes mesmo de suas palavras, dizer da importância desse estudo que você desenvolveu, da importância do compartilhar dessas leituras. inclusive a senhora falou aqui do curso que está ofertado, vou até já pedir a Janaína depois para a gente fazer um contato para ver como a gente pode também trazer mais mulheres e fazer com que mais mulheres tenham acesso a esse estudo, porque é muito importante o conhecimento para a geração de novas atitudes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que eu aprendi muita coisa aqui hoje também. Isso aqui foi uma escola para mim. Tantos depoimentos, tantas descobertas, cada uma colocando a sua contribuição aqui para a gente ter uma sociedade mais justa, mais digna, que respeite a mulher. E, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, uma coisa que sempre me chama a atenção quando a gente está falando da faixa etária em que o feminicídio é mais comum é que a mulher adolescente que está um pouco antes dessa faixa etária, ela precisaria ter um investimento maior de políticas públicas, porque é a mulher adolescente que já está saindo do círculo familiar, começando a se relacionar com os homens, começando a ter uma vida sexual, afetiva, etc. Essa mulher me parece que é a que corre mais risco porque a mulher que está casada, pelo menos, ela é uma mulher mais madura, ela pode enfrentar com mais recursos a situação, ela tem o impedimento dos filhos, mas ela é uma mulher que tem mais clareza do que pode fazer. Agora, a jovem, ela é uma vítima fatal do machismo, do patriarcalismo. Então, eu acho que uma coisa que seria muito importante é discutir a questão de projetos de vida com essa população. Se a gente for ver as mulheres dessa idade que moram na periferia, dificilmente elas têm acesso a essa ideia do projeto de vida. As mulheres de classe trabalhadora mais estável, classe média, elas têm acesso a não só exemplos familiares, fulana de tal estudou, conseguiu emprego, está se dando bem, não sei quem comprou seu próprio celular, tem seu trabalho. Então, essa mulher, ela tem acesso a um projeto de vida que a própria classe social dela já coloca. Agora, a mulher de periferia não tem isso. O que ela vai fazer da vida dela? Ela não tem dinheiro. A estrutura familiar dela, muitas vezes, é muito complicada, inclusive, por causa da questão econômica. Aquela ideia, a necessidade entra pela porta, o amor pula a janela. Uma família que vive o tempo todo lutando para ter o que comer, nem tem o direito de comer, digamos assim, essa família não pode ter condições de direcionar seus filhos com clareza para ter um projeto pessoal. Quando eu crescer, eu quero ser, sei lá, é muito comum os meninos falar na classe médica, quando eu crescer, eu quero ser médico, eu quero ser artista, eu quero ser cantor, eu quero ser jogador de futebol, todo mundo tem projeto de vida, mas essas crianças e esses jovens da periferia, eles não têm uma família tão articulada que seja capaz de colocar para eles claramente o que eles podem fazer. Dali a pouco, quando adultos, quando jovens, etc. Outra coisa que eu acho é que, nisso, a educação é fundamental. é fundamental que a gente, por exemplo, nas regiões de periferia, ofereça cursos para discutir essas questões com a comunidade, que esses jovens tenham oportunidade de sentar entre si, discutir sua vida, discutir seus desejos, suas dificuldades, seus medos, as violências que já sofreram, e tentar vislumbrar no futuro uma vida melhor. Então, acho que essa ideia de tentar construir com o jovem um projeto de vida, seja ele qual for, mas eu quero ser isso, eu quero chegar a tal lugar, acho que isso é fundamental. Isso dá um norte, uma estrela, uma guia para essas pessoas caminharem no sentido de vencer a violência, vencer a exclusão, vencer toda essa estrutura de machismo que resulta no feminicídio e conseguirem ter uma vida melhor. Bom, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês até agora, a paciência de nos escutar, agradeço muito a deputada que eu acho que está tendo um papel importantíssimo na conjuntura atual, porque está promovendo esse tipo de debate público, e me colocar à disposição, se vocês precisarem da minha ajuda para alguma coisa, podem contar comigo. Obrigada. Obrigada, professora Maria Antonieta, pode ter certeza que vamos contar sim. Gente, a nossa audiência pública está quase se encerrando, nós produzimos aqui alguns requerimentos para que possamos dar sequência ao trabalho. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos, embora nós não vamos fazer a votação agora, a votação fica para a próxima audiência ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Eu vou fazer breve leitura para vocês terem conhecimento da nossa produção e depois eu vou passar a palavra para a nossa ilustre vereadora, professora Suzy, do município de Nanuc, para fazer uma breve saudação. Primeiro requerimento, seja encaminhada à diretoria de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, pedido de providência para analisar a viabilidade de incluir no censo democrático do IBGE a população circense. Encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para que os serviços prestados pela rede de enfrentamento à violência sejam ofertados em parceria com ações de geração de renda e autonomia das mulheres. Encaminhado também à CEDESI, o pedido de providências para ampliar os programas estaduais Empodera e Arte de Juntar como forma de geração de renda e autonomia das mulheres. Encaminhado à Delegacia, à Polícia Civil, pedido de providências para ampliar as delegacias especializadas de atendimento às mulheres para atender as mulheres em situação de violência de forma humanizada, com estrutura física adequada, equipe técnica interdisciplinar adequada nos horários diurno e noturno, com sistemas de plantões, incluindo finais de semana e feriados. Encaminhado aqui, um pedido também de audiência pública para debater o fortalecimento e estruturação do Conselho Estadual da Mulher. Encaminhamento também à CEDESI, em Belo Horizonte, o pedido de providência para a criação de programa estadual que reúna as ações voltadas para a empregabilidade e autonomia econômica das mulheres nos moldes do que propõe o Plano Decenal de Políticas para as Mulheres no Eixo 1, criação, implementação e desenvolvimento do programa Pró-Equidade de Gênero e Raças em Minas Gerais. E o último também é direcionado à CEDESI, é o pedido de providências para ampliar as políticas públicas de empregabilidade das mulheres com ações que possibilitem o acesso à permanência e à ascensão profissional das mulheres no mercado de trabalho formal, inclusive com a perspectiva de diminuir a desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres e ações de empreendedorismo e economia popular solidária na perspectiva da geração de renda e autonomia das mulheres. Esses requerimentos vão ficar aqui junto aos assessores da comissão para que sejam aprovados na próxima reunião ordinária que acontece na próxima quinta-feira da semana que vem. Eu vou agora passar a palavra à professora Suzy para as suas considerações e aí seus agradecimentos. Só fazer um registro aqui especial à Rita, que está aqui participando conosco. A Rita é moradora do bairro Alto Vera Cruz, da região de onde eu venho, de onde também nós temos aqui o Evandro, que é o coordenador de um centro de educação infantil. Mas eu estou... E aí, todos que estão acompanhando a Rita aí, mas a Rita me conheceu assim, bem pequenininha, não é, Rita? Não foi de estatura, não, viu, gente? Essa Rita aí me carregou no colo quando eu era bebezinha. Obrigada pela presença, viu? Eu quero agradecer aqui à deputada Ana Paula Siqueira, pelas pautas aí que defende os direitos das mulheres. E, assim, e parabenizar todas as falas aqui que eu escutei. E eu senti, assim, uma força muito grande nessas falas. E uma força tão grande porque eu fiquei muito emocionada. porque, realmente, nós, mulheres, precisamos de muito. Apesar de várias conquistas já alcançadas, mas ainda temos muito ainda a alcançar. Então, eu quero agradecer as falas e, mais uma vez, falar que eu senti emocionada e uma força e a união faz a força. Obrigada a todos. Aproveitar e mandar um abraço a todos os moradores de Nanuki que têm aqui a sua representante, professora Suzy, vereadora, pelo Partido do Rei de Sustentabilidade. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E meu muito obrigado a cada uma e a cada um que nos acompanhou, em especial o público que nos acompanha na TV Assembleia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.